Enquanto o Nicolas não chega, eu vou começando, que não vai perder muita coisa mesmo, só para introduzir os dois novos aí, já que estamos com o desfalque. Temos dois novos? Temos dois novos. Vamos lá, enquanto eu já olhe bem as coisas dele aí. Então, na última sessão que a gente jogou, terminou com vocês aqui investigar de novo o buraco lá dos Skaven, né, que vocês acreditam que eles estão lá dentro, já viram ele sair algumas vezes, então já tem praticamente provas disso. Vocês foram emboscados por um grupo de bandidos, que descobriram que vocês estavam aí com o tesouro, né, tentando vender para o Ada, e foi que vocês investigaram aí também os corpos, pegou umas amostras para levar para o laboratório dele, dar uma estudada, inclusive vocês estavam voltando para lá agora. E é isso, aí vocês encontram também o horror da ninhada, né, vocês brigarem com um rato gigante sem pelos, que deu um pouco de dor de cabeça para o time. Alguns caras bem machucados no processo, quase morreram duas vezes, o Sully, por exemplo, que não está aqui ainda, mas daqui a pouco está aí. Mas, felizmente, vocês sobreviveram e estamos aí agora indo para a loja do Ada, certo? Acho que é isso mesmo. E o baú estava com o Sully, né, na última sessão, o baú com o Golem ainda. Está com o Sully, né? Com o Golem, está com o Golem. Ok. Vou achar só um pouquinho que o bugou do Golem. Então, beleza, eu não vou enrolar muito, já vou botar aqui o mapa do... Você está usando o tablet aí, né, Yuri? Eu estou, espera aí, só deixa eu carregar um negócio aqui. Estou colocando a senha aqui e tudo mais, deixa eu só fechar para ele não bugar. É, eu só troco aqui o fonte. O 20. É, é o que eu falo, eu não recomendo ficar usando o tablet porque eu tenho que trocar o mapa direto e desloga. Uhum. Não, não tem problema não, já... Eu sou macaco velho esse tablet aqui. Ah, já fiz merda. Não faça merda você, cara. Já fiz merda. Barra Flip, hein. Merda, caceta, hein. Porra, meu tablet, cara. Esquece o tablet aí, velho, esquece. Usa no navegador aí. Ah, me mandou, né. E faz o bagulho do chat lá. É por isso que eu tenho tudo separadinho aqui, para não fazer esse tipo de merda. Aí já loada e vai direto. Tá, o bagulho do chat eu tinha feito. Tem como colocar ali papap, né? Isso, dá dois cliques no chat do meu ouvinte. Tá, se eu não está faltando ninguém aqui, está faltando o Ada que estava aqui com vocês. Beleza, você chega lá na loja do Ada. Aí mais uma vez ele fala para vocês, senhores, todos bem-vindos aí, mas vocês já praticamente conhecem a minha loja. Então não tem muito o que apresentar para vocês. Mas se quiserem descansar, tem um quarto de hóspedes ali na direita, ele aponta para cá. Tem um banheiro ali, se quiserem se lavar também. Porque um de vocês aí estão bem sujos de sangue de rato, né? E aponta para o Sully, que tomou um banho de sangue, depois que eles ficaram fincando infinitamente. O bicho até ele cair lá, e ele estava caindo no chão, então não tinha nem como ele fugir de tanto sangue que estava escorrendo. Tem comidas aí também na minha dispensa ali, ele aponta para cá. Então eu fiquei à vontade. Eu vou estudar um pouco minhas amosas aqui, qualquer coisa vocês me chamam. Certo? Tá, né? Ok. Aí ele vai aqui para a bancadinha dele aqui de estudo. Tá, eu ainda não engoli que o cara quis me cobrar as poções de cura. Eu estou muito puto da cara que ele veio aqui. Capitalismo! Vou lá, me ofereço para levar o cara lá. E o cara ainda é atacado. E ainda me cobra os bagulhos, ainda que a gente protegeu ele. É um grandezíssimo de um filho de uma puta. Quando o Adam vai para lá, atrás dele, para a bancada dele de espera, vocês veem que o Herman, ele vira para vocês aqui e fala É, gente, eu não vou ficar aqui esperando, sinceramente. E eu vou lá para a taverna, e depois vocês me chamam lá. Aí ele sai andando. O Herman é de cabeça agora, eu peço desculpas, mas eu não estou lembrando quem é. O Herman era o personagem do Merikin. Ah, tá, é porque o Merikin hoje vai ficar stand-by. Se alguém stream aí para o Tanatos, se quiser Matheus, colocar aí para ele, por favor. O Ifrit também, se quiser pegar delay. Não sei se vocês estão vendo pela live. Obrigado. Eu olho para o Sully. Bom, você não ia vender as coisas para ele? Esse é o plano. Eu vou levar o baú ali para o balcão agora. E o cara não está no balcão, o cara está pequeno. É só a gente chamar ele, não se preocupe. É muito melhor jogar os personagens. Cara, eu vou... Eu não gosto muito dessas coisas, porque para mim isso que ele vai fazer ali é coisa de pobre. Vou ficar sentado aqui. O quê? Vender o baú? Ah, vender as paradas. Ficar no meio do lugar. Coisa de pobre. Cara, eu ganhava tudo, velho. Eu era bom. Você é nível... Deixa o cara fazer as coisas lá. Eu só quero divisão depois. Ele que se humilhe, entendeu? Eu só ia fazer a seguinte pergunta. Essa frase foi do personagem ou do jogador? Do jogador, obviamente. Ah, tá. Só piora. Eu só vou ficar aqui só olhando ele lá daqui. Vou ficar só vendo o que ele está fazendo lá. Depois você vê que ele chega ali no balcão e coloca o baú assim. Só no barulho do peso já do negócio de colocar na mesa, o Aden já olha para trás assim. Aí fala, ah, sim, é verdade. O baú, né? Tantas coisas acontecendo que eu até esqueço do que a gente combinou. Enfim. Aí ele pede para o professor de abrir o baú, faz um gesto, não fala nada. Vai fazer... É. Ele escuta aquele... Aparece umas joinhas lá, umas moedas que você consegue ver de longe assim. O baú realmente está no cheio, né? Se você não está conseguindo ver antes. E ele começa a pegar, assim, umas joias por uma, assim, dá aquela analisada, vê se não é falsa, as moedas também, analisando. Aham. Um procedimento básico, assim, para ver se não vai tomar um golpe, né? Sim. E, tipo, você vê que enquanto ele está pegando a joia, assim, ele, tipo, analisa uma, aí ele pega o caderninho dele e anota, assim, alguma coisa. Tipo, ah, sei lá, vale tanto. Você imagina que ele está anotando alguma coisa assim. Aí ele fica murmurando algumas coisas, tipo, certo, tá, ok, tá, isso aqui é interessante. Tá, isso aqui, tá, isso aqui realmente, realmente interessante. Dá para tirar um dinheiro bom disso aqui. Aí ele começa, depois, a vir nesse baú aqui dele. Ele faz, mais ou menos, um gesto, assim, com a mão. Vocês não entenderam bem o porquê. O baú abre, sem ele precisar tocar no baú. Ele enfia a mão lá dentro e começa a remexer o dinheiro, assim, para dar o pagamento, sabe? Que é o total de... Eu não sei, peraí. É 3.900. É mais ou menos isso mesmo. Caralho, velho. Dinheiro, velho. Quanto que ele falou? Estou só batendo aqui o valor na ficha, peraí. É 3.900. Dá para fazer uma arma com modificação mais dois, velho. Cara, você vê que ele puxa, assim, um... Ele enche um saquinho bem considerável de moeda. Na verdade, ele enche 3 saquinhos consideráveis de moeda. Um quase cheio. E ele coloca, tipo, uns 4, assim, em cima da bancada. Tá, tá aqui. Opa, acho que esse é o valor que vale tudo isso aqui que você me trouxe. Meu, Jureu. Aqui tem aproximadamente uns 3.900 de bares. Deve dar para vocês pagarem a mão de obra do barco de vocês, os materiais necessários e deve sobrar para comprar alguma coisa ainda. Eu olho, assim, para ele e pergunto, assim... Tem como fechar nos 4, não? Não, não. Assim, só para, assim, sabe? A gente acabou de ter uma batalha. Você tem 12 espécimes que você ganhou de graça. Não, foi de graça. Eu lutei também por eles, né? Não, mas, assim, uma cordialidade entre... Pessoas de bem... A gente se ajudou com... Mais cordialidade que eu dar o pagamento certo do que vale. Eu podia estar dando uma pechinche aqui para lucrar em cima. Ok, tudo bem. Com vontade de meter uma lançada nesse cara há quase tempo, né? Eu só não faço essas coisas porque eu acho que não vai ser... Não é bem assim que funciona. Eu estou há pouco tempo longe das lutas, né? Pô, se aí ele pega o baú e depois ele dá o pagamento, né? Você vê que ele começa a andar para cá e fala... Se vocês me derem licença, eu só vou guardar isso aqui e eu já volto para falar com vocês. Só um segundo. Aí ele entra aqui para o fundo. Agora é a hora, hein? Aí o baú fechou, tá? Esqueci de falar. O baú fechou. O cara falou... Peraí, tu mandou agora é a hora para mim. O porro de falar que esse cara agora é a hora. Eu não sou... É porque eu estava aqui... Lembra que eu estava aqui olhando as coisas dele? Sim. Tipo, sei lá, só por... Não sei, talvez um instinto um pouco kleptomaníaco do meu personagem. Ah, tá. Para roubar as coisas, talvez. Você vai querer ir lá olhar as coisas de novo, David? Não, estou de boa agora. Vocês veem que enquanto ele está lá indo guardar as coisas, o golem aqui está, tipo, brincando com a fogueira, colocando a mão inteira dentro dela. Você vê que ele nem está incomodado com o negócio, assim. Você até acha um pouco estranho, a princípio. O Sam, ele nem esboça a reação que para ele já é normal esse tipo de comportamento do golem. O golem tem probleminha. Tem. Ele tem muitos problemas. Podemos dizer que sim. E eu vou apontar para o principal. Aí o Adam sai lá do fundo. Que trabalho, hein? Vocês me trouxeram uma coisa que realmente vale muito dinheiro. Onde vocês encontraram aquilo ali mesmo? A gente encontrou no mar. Literalmente no mar. A gente estava navegando. A navegadora... Assim, estou chamando a navegadora porque não sei como é que eu chamaria ela. Mas a navegadora que estava com a gente viu uma coisa diferente. E quando a gente tentou chegar perto, ela encontrou esse baú próximo a um coral. Entendi. Bom. Realmente, vocês deram muita sorte. Porque não é muito comum vocês encontrarem algo de tamanha quantia assim em Aderiva. Talvez tenha sido de alguma embarcação que naufragou. Agora, não sei se eu ficaria preocupado com o que naufragou ela. Assim, né? A gente já escutou uma história da Ilha da Serpente. Que tem o Amander, que não sei o que. A gente encontrou um barco numa ilha um pouco diferente. Que a gente ficou com medo de ser a Ilha da Serpente ou se ser a Ilha dos Canibais. Ou não sei se são canibais mesmo. Mas... Mais selvagens e canibais. Tinha um navio naufragado lá. E a gente encontrou mais ou menos de sete a oito covas. E um capitão com o resto de um diário dizendo que tinha sido atacado por uma criatura marinha. E que ele estava nos seus últimos dias naquela ilha. Certo. É, naufragos não são uma coisa tão incomum no arquipélago. Tem diversos tipos de coisas que podem afundar um barco, né? Inclusive outros barcos. Mas sim, com certeza, a presença de criaturas nesse arquipélago. Que a gente deve se preocupar um pouco com elas, com certeza. Mas não dá pra dizer exatamente onde que elas estão. A menos, obviamente, quando as histórias estão concentradas em um lugar, por exemplo, na Ilha da Serpente. Aí eu olho assim pra ele, já que ele deu essa ponta. O propósito, o senhor mostrou... mostrou não. Mas foi perceptível que o senhor tem um livro aonde está catalogada algumas criaturas. Ou, no mínimo, um relato. Ou características delas. Ah, sim. É meu livro de estudos. Costumo compilar tudo que é de importante. Se não for de muito afrontoso, poderia nos informar de alguma dessas criaturas marinhas que tem aqui por perto? Bom, tem avistamentos dessa própria serpente, que você já ouviu falar aí um pouco, né? O que eu sei sobre ela é que tem um aspecto meio de uma cobra-naja. Não sei se vocês já encontraram alguma na vida de vocês. Mas ela tem um tamanho comum pro normal dela, né? Então, ela é realmente um monstro colossal, eu diria, né? Não o tamanho dessa casa, porque a minha casa é bem grande, mas... Pelo menos, acho que de um sofá ao outro, pelo que os relatos dizem. Além disso, também temos serpentes que ficam exclusivamente só no mar. Essas serpentes aí, primeiro, no caso que eu estou falando, a Naja, ela é meio que uma anfíbia, né? O jeito que ela se comporta. Já avistaram ela na água, tanto na terra. Então, é um problema em dobro pra você se preocupar. E... Não dá pra acreditar muito, porque não tem muitos relatos vivos de pessoas sobreviveram. Ok, agradeço a sua gentileza em nos informar sobre isso. O cara deu uma cortada fodida no cara. Ele ia falar de outra coisa e se cortou ele. Quem que falou? É o Eto que tava falando? O Eto. Quando ele dá isso aqui, tipo, eu tava apresentando o cara, eu dou uma olhada pra direita e... Porra! Eu vou olhar pra ele, tipo, que porra que foi esse cara? Cara, tô todo... National Geographic. Tipo, no fim das contas, aparentemente, eu tô meio que há muito tempo fora da civilização, assim, desse jeito. Enfim. Porque fora das grades. Como eu estava dizendo, é... Eu sei se é do interesse de você. Quebrou a mesa, mano. O que foi que aconteceu? Que pra mim travou aqui e eu não vi o que vocês estão... Ah, tá. É que eu tava falando com as criaturas e você cortou ele, pensei no meio... Do nada, né? Não, de boa. Foi engraçado, de boa, de boa. Foi engraçado. Porque é pra mim literalmente. Pra mim literalmente. Eu, mano, cheguei no meio do negócio, parecia uma discussão ali um pouco aclarada. Tranquilo, tranquilo. Falei, então, eu vou considerar cortado porque foi engraçado. É, tipo, você tava de saco cheio, assim, de ouvir ele falando das leiras aí, tá foda. É, fez que eu entendi também, cara. Na verdade, cara, pra mim, tu travou e parou de falar, aí eu fui e falei, achando que... Não, me ferrou, ok. Aí ele fala assim, falou, bom, a última criatura... Como eu estava dizendo, não tem nenhum relato de pessoas que sobreviveram pra... Realmente ser uma coisa acreditável, né? Tem umas histórias que circulam por lá e pra cá, pelos barcos que vêm e vão do arquipélago. Que é sobre uma criatura que assemelha a um polvo gigante. Mas nunca vi uma coisa parecida com isso. Lulas gigantes, assim, ok. Já avistei algumas em barcos de pesca, que costumam ficar em águas profundas. Mas essa criatura em questão, eu nunca consegui ter o desprazeiro, diria, né? Porque deve ser uma coisa horrível. É um bicho da hora. Ah, eu vi que você pegou uma coisa na dispense, pelo menos. Ah, dá a minha mochila aqui. Ah, tá. O que é isso aí que você tá comendo? Dá um pão que eu achei ali. Ah, eu tenho pães aqui na mesa, então, se alguém quiser servir aí, ó. É de graça? Não, não, obviamente não. Ah, então aí eu... Você acha que eu sustento minha loja com o que, amigo? Não, perfeito. O meu é de graça. Ele acabou de te dar 3.900 de dinheiro. É, ele já pagou o baú. Ah, é. Deixa eu perguntar, a gente vendeu? Vendeu. Inclusive, pode tirar a ficha do barco lá, por favor. Eu tô vendo a ficha. Aí depois vocês dividem entre vocês, no caso, que é 3, né? Na verdade, 4, que tem o Helma também. É, deixa eu dividir depois. Deixa no barco, vai. É, eu acho que é melhor a gente... Eu acho que é melhor a gente já tentar consertar esse barco, hein? Você falou isso como... Aqui, acabei de falar. Ok. Tá bom. Como eu sugeri pra vocês, tentem contatar as pessoas na taverna, na mina. Aquelas consertistas que estão procurando um jeito de ganhar dinheiro. E quanto à matéria-prima, talvez tenha uma casa ao norte que possa fornecer um pouco de madeira. A forja talvez tenha um pouco também, normalmente eles recebem carregamento pra isso. Talvez o suficiente pra vocês conseguirem seguir viagem. A gente tem uma madeira aqui. Amigo, pode mastigar primeiro, fica tranquilo. A gente tem madeira que a gente pegou de madeira. Então, não sei se isso é a principal, o resto você é, tipo, prego. Então é só vocês comprarem um pouco a mais e vocês vão conseguir seguir tranquilamente. Exato. Bom, eu vou analisar o que eu peguei aqui com vocês de amostra. Só pra ter uma noção mais do que é esses bichos que a gente enfrentou. E depois eu aviso vocês que vão ficar aqui na ilha ainda? Ah, a gente vai poder por aí. É que a gente ainda não conheceu a parte de cima ali. Bom, qualquer coisa, enquanto vocês na taverna. Pode ser? Ok. Ok. Provavelmente a gente gaste um ou dois dias aqui com o conserto do navio. Não sei quanto tempo demoraria pra consertar. É, depende da mão de obra que vocês conseguirem. É. Tá, ô gente, agora com o player aqui. Só pra relembrar, a gente na outra enfrentou aquele bandido e veio pra cá direto, né? Isso. Ah, tá. Então, e o bandido, na verdade, a gente tinha falado que fica ali na caverna que tem um negócio deles, não tem? Sim. Ah, então melhor tomar cuidado. Ok. Eu anotei aqui, mas eu tava abrindo. Pô, e aí? Põe mal atrás aí, tá? Que boa, pô. Fui buscar minha mãe num negócio que vocês vão. Tá pronto, vocês vão agora? Então, eu queria ir lá pra caverna, conversar com, tipo, ver se eu acho alguém no mandio de obra. E aproveitar e já dar uma investigada se eu acho onde, enfim, aqueles bandidos lá. Eu acho melhor primeiro a gente ver alguém que saiba fazer isso. Provavelmente na caverna é o primeiro. Talvez primeiro de tudo é guardar o ouro, né? Que a gente tá aqui. Então, vamos no ferreiro primeiro pra ver o que ele pode fazer, se ele pode nos ajudar. Se tem algum carpinteiro. Vocês vão lá pro... Onde tá o barco? A gente tem que procurar alguém que saiba mexer no barco. Eu olho com o Suri com um certo sacado e falo assim, esse golem desse tamanho não tem nenhum compartimento pra guardar, não? Você vê que ele, quando se fala isso, ele dá uma olhada, assim, tipo, aquela girada 360 de robô, procurando algum bolso nele e ele faz, tipo, um... Não. É, infelizmente, o pessoal do Suri pediu apenas para a segurança, então, os compartimentos que ele tem é pra guardar as coisas dele. Bom, vamos colocar ele nessa mochila. Tem uma mochila aqui, me dá um saco desse. Sim, sim. O trobo tem ali espaço, não tem? Trobo? Que trobo? Ah, campanha errada. O cara tá confundindo os RPGs, já, tá louco. Meu Deus. Campanha errada. Solib, você caiu tanto assim que tá vendo trombos invisíveis? Ah, não, desculpa, eu esqueci, era o trombos, era o círculo, tá... Quando você fala trombos, o golem já puxou a espada, né? Aí o Adam grita, sem armas, sem armas aqui dentro, por favor. É, gente, guarda a arma. Aí ele guarda. Ai, cara. É, mas... Bom, eu pego um saco, então... É, se vocês quiserem, pega um saco. O... 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 pode... aqui. É só, ele tem alguma... uma mão livre ali, eu acho legal, pra... Caso a gente seja pegado surpresa com alguma coisa. Como é que coisa ele joga? Ele joga... Você vê que ele faz que nem o... O cara lá do... do... do Fumete, esqueci o nome dele, o cara que é o Robozão? O... como é que ele andou? O... esqueci agora! É... Aruberto... Não, tem o... tem o... Eduardo e o Eric, que é o protagonista. É, Eduardo e Alfonso. É, Alfonso. Alfonso. Você vê que ele faz que tem o Alfonso, ele meio que abre o elmo, assim, do... da... do chassi dele, né? E ele, tipo, joga a sacola lá dentro, você vê que ela, tipo, lá dentro da boca dele, aí ele fecha. Ué? Como se fosse um comportamento mesmo. Não tá bom, então. Eu faço uma cara surpresa, porque, apesar de eu estar fazendo, eu não sabia disso, eu descobri isso agora. Então vamos tentar achar alguém que conserte esse barco. Nós vamos lá pra taverna primeiro? Não, vamos. É, acho que pro Ferreiro antes. Tá. É, pro Ferreiro lá conversar. Peraí, deixa eu puxar aqui, só essa bagaça aqui. O Ferreiro já conversou com ele uma vez, né? Quando a gente chegou na ilha. Quando a gente chegou na ilha, não sei. Você só sabe que ele tá aí, mas vocês vêm falar com ele. Ah, tá. Se desinformar... Ih, rapaz. Ah, mas só o barco, né? Um reparo, foda ali dentro. Minha live dá uma agropada e voltou. É, calma que tá faltando uma miniatura aqui. Rapaz. Ah, que gosto. Tá, é, personagem. Calma, meu filho. Caraca, Boris Madeira Verde. Ah, eu ia perguntar, cadê as miniaturas de vocês que estavam ali? Boris Madeira Verde é o integrante do Greenpeace? Boris Madeira Verde, que? Boris Madeira Verde. O chat do ouvinte ali. Acho que deve ser o Matheus. É o Matheus. Olha o nome que ele me bota. Bom, quando vocês estão voltando pra vir aqui falar com o Ferreiro, vocês dizem que a rodinha ali tá... Tem mais um novo integrante ali agora. A rodinha de conversa dos seus tripulantes. Na última parte, o Momoshi falou que ia ficar no barco com vocês depois e sair daí. E agora eles estão aqui com um novo cara, que vocês ainda não sabem quem que é. Qual é a aparência dele? E a... Qual que é a aparência, Matheus? Descreva-se. Ah, tá. Um humano. Meio estranhamente pálido. Perdão. E a... E qual é a expressão corporal? Ele tá de um jeito agressivo? Tá só batendo papo? Não, tá jogando conversa fora. É que o pessoal... Tá jogando... Ah, tá. Algumas risadas aqui e ali... Caneco de cerveja na mão. Ele tem alguma arma? Você consegue ver que ele tem tipo um... Um coldre, assim. Uma pistola, né? Que você usa, Matheus? Uma pistola e uma espada. Dá pra ver que tem uma pistola. Você vê um coldre com uma pistola e uma espada. Claramente um piratinha. Ok. Eu... Carguei e venho pra cá. É, então. Eu, assim, como ele tá nem agressivo nem nada, eu assumo que é alguém que é alguém... Que é alguém da taverna ali que eles puxaram o papo e... E vou pro negócio aqui. Ok. Chegando no Ferreira, então. Pera aí. Deixa eu só ir ali, ali. Meu personagem dessa é muito chato, velho. Tipo, tem um cara lá. Foda-se esse cara. Já que os dois ignoraram. É como começando. É... Claramente o Best Felota. Tem um pai com uma pessoa estranha aqui, hein? Ó, ó, ó. Fala aí, Thomas. Já que os dois ignoraram, eu vou perto pra ver quem é a pessoa nova que apareceu. Aí, ó. Uma pessoa sensata na peteira. Foda. Cara, tem duzentos pessoas aqui dentro desse bagulho aqui, ó. Eu caguei pra saber quem que é esse cara. Eu quero resolver o meu problema. Eu não fui na taverna aí. Então, porra, os caras puxaram o papo com alguém na cara da taverna. Você chega perto da rodinha lá, aí você vê que o Robert aqui, o caçador de vocês, o pescador, ele fala... E aí, conseguiram vender o que vocês trouxeram? Sim, a gente conseguiu vender. A gente tem que resolver como é que vai fazer o restante, né? A dor de cabeça que vai vir agora. E... Tô vendo que tem mais uma pessoa nova. Tudo bem? Me chama o Eto. Prazer. Móris. Bandeira é verde. Perdão? Difícil do cara. Prazer. Móris. Bandeira é verde. Meu... Esse apenido veio por causa que muitos tentaram tacar fogo em barcos que eu estava, e nenhum deles espalhou o fogo. É, a gente, depois que ela escuta isso, ela fala... Definitivamente alguém que traz a sorte do barco não pegar fogo seria útil na população. É. Realmente, se o cara tem esse culhão todo de fazer um barco não pegar fogo, seria interessante ter ele. A gente vai conhecer a taverna em algum momento, tem paciente, é interessante também. É, então. A gente não foi indo pra lá ainda. É que tava tão focado nas coisas. Quem tá falando isso? A gente tá olhando de volta. Eu estou falando como jogador. Ah, bom. Porque ela tá falando como personagem. Ah, eu achei. Eu achei que você tava falando como mestre. Esqueci. Parei. Meu Deus. Não, mas eu achei que você tava falando como mestre. Você tá assistindo na Forja aí. É, segurança. Ou, por falar nisso, a imagem da menina, tipo, o nome dela completo, não tá aqui no Rovind. Ou tu colocou pra gente não ver mais a... Essa aqui? É. A Zit. É Zit Lesbio. Eu coloquei aí no Rovind pra vocês verem, peraí. Não, pra mim tá aparecendo. Eu tô tentando ver aqui, não tô vendo o nome dela não, Zit. Ah, ou tá o... Zit Lesbio, tá lá. Ah, não. Ah, tá. Voltei pra gente, tu tá na sua dialogagem. Eu olho pra Zit e falo assim, falar nisso, Zit, você não vai querer participar da indivisão, já que ainda não... Você tem parte nisso, já que foi você que ajudou a gente a encontrar. Bom, eu planejo me manter na tripulação. Agora, se vocês estão dispostos a... Na verdade, eu não disposto, mas eu realmente esperava. Porque eu quero continuar com esse trabalho, não tem muita opção agora, né? Já que meu plano de aposentadoria meio que falhou completamente depois daquele ataque. Então, eu gostaria de ficar na tripulação e ganhar, sim, um pagamento pelos meus serviços, se possível. Ok. Então, assim... Vamos fazer assim. Por mim, você também fica. E acerca dos dois, tanto do... Eu esqueci o nome do tigre. Kirei. Pode ser assim. Tanto o Kirei, quanto o Madeira Verde. Fica interessante aposentar eles. Fica interessante aposentar eles pro restante do grupo, pra eles já ficarem cientes da possível entrada deles. É, vamos encontrar na taverna. Então, pronto. A gente espera vocês aqui e a gente entra junto depois. Tá, tô indo ali, então. Ok. Não sei se é que todo mundo volta a conversar entre eles aí. E vamos lá pra fora já. Cadê? Tata-tata-tá. Ô, só pra saber. Onde a gente tá guardado o ouro? Tão uns tipo sacos. Não sei, mas vocês tão num saquinho. Tem quatro sacos. Com cada saco tem mil, aí o último tá tipo nascentos. Ok. Eu tô com um saco que tá na minha mochila. Ok. Ó, que faz gelo em tia. Muito obrigado por roubar aqui. Ó, peraí que chamei a toda de vocês. Claramente ele é um... Um Dwarf Traveler. Pera, como que ele é um vendedor de uma loja fixa assim, se ele é um viajante? É verdade. Por que que ele está com uma... Por que que ele está com uma mochila na própria... Ó, que legal. Dois golem pra você aqui, ó. Dois golemzinhos pra você, ó. Não, isso daí é breque de treino, né? Eu só regolho o tamanho de vocês aí pra escala do mapa aí, por favor. Eu sou um lagartinho. Olha, é só uma foca. Bom, quando vocês vêm por fora ainda... Por que que ueto tá aqui? É porque ele falou que ia pra ir com vocês. Ah, ali, eu tô aí. Quando vocês vêm por fora aqui ainda, antes de entrar, né, vocês vêm que a parte de fora da forja tem aquele espacinho bem igual do Skyrim mesmo. Que o cara consegue forjar ali do lado de fora ali pra ver a galera passando, alguém vê o trabalho dele. E aí dentro é mais a parte onde só tá os equipamentos que ele vende, lugar que ele come, que ele descansa, suprimentos e tal. Coisa assim. E se você vê que do lado de fora não tem ninguém, então naturalmente o primeiro tipo de vocês seria realmente entrar. Entendi. Ok. Eu olho então pro lagarta aí. Vamos? Ah, eu já tava entrando. Eu tava só, sei lá, tava olhando pro teto. Quando a porta vai abrindo, vocês veem que o anão aqui fala. Ora, ora, sejam bem-vindos. Peraí, parece que faz muito tempo que eu não passo alguém aqui. A princípio de onde você vê, não. Tipo, que você tá vendo aqui o balcão, né, aqui. Por enquanto você não tem essa noção. Tipo, no caminho que eu tava fazendo daqui até que, assim, eu percebo que, tipo, tá um lugar meio empoeiradão, sujo. É, o que você percebe, assim, de cara, como você já meio que viu forjas, né, pelo mundo aí onde você passou, é que essa forja, tipo, não tem tanta variedade, né. Mas, tipo, ferramenta, coisa bem simples, assim, que o cara vende. Não tem um trabalho, nossa, essa espada é foderástica que o cara criou aqui. Sim. Eu que posso ajudar? Opa, a gente, então, a gente queria saber, é, a gente precisa reparar o nosso navio, tem alguma coisa aí? Madeira? Precisa de madeira? Então, madeira a gente tem um pouco. Esse cara tá cracudo, velho. Você fala isso mesmo? Tá cracudo. Não, é off, obviamente. Tá, tá. Do nada. É, então, a gente tem um pouco de, alguns troncos de madeira, eu acho que cinco, seis, eu não lembro agora o certo. É, eu não sei se vocês precisam reparar. Então, o nosso, ô, Leandro, o nosso navio foi, tipo, tá quebrado? Como que tá? Vocês perderam o, a vela do meio, né, que quebrou lá com a do aço. Ah, é verdade. Ah, então vocês vão ter que, tipo, remover ela e meio que colocar uma nova, porque não tem como só colar a madeira com o Superbonder ali. É, o barco de vocês também é um pouquinho danificado nas laterais dele, provavelmente com a avaria lá do combate que aconteceu. Então, só reparar umas tábuas aqui ali, nada tão complicado. Mas essa vela do meio mesmo, que atrapalhou vocês bastante. É, então eu falo, ó, a gente precisa de um poste do meio ali novo. Se eu falo poste, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Poste? Ele fala, eu olho pra você. Aquela coisa que fica com a vela. Ah, tá, a vela. Isso. Ih, a vela, é. Eu só conheço aquele panão gigante. E a gente precisa de um novo e algumas pequenas avarias ali nas laterais. Ali eu acho que não deve ser muita coisa, né, pela minha experiência e pelo que eu sei. Porém, realmente, a vela ali precisa de uma nova que a nossa já era. Certo. Bom, eu tenho umas toras de madeira ali atrás, ali a ponta, tipo pra cá. Aham. Acho que ele vai ajudar vocês. Quando você acha que será necessário, mais ou menos? Porque, então, como eu disse, a gente já tem... Eu precisava ver o tamanho do barco de vocês, ele tá muito forte. Não, tá aqui, na verdade, Leandro, daqui dá pra ver, não dá? Tipo... Ah, ele tá aqui assim, ó. Se ele sair ali, ele já consegue ver o barco. Ah, tá. Eu falo, então. Ó, daqui na verdade, acho que você consegue ver. Ele tá... Antes da gente ir lá, só os seus companheiros precisam de alguma coisa? Eu preciso... Eu tô vendo que você tem algumas armas aqui. Quero aproveitar já. É, o mesmo trabalho simples, nada tão evoluído, porque eu não tive muita oportunidade de venda aqui, os negócios estão parados ultimamente. Não é à toa que vocês notaram a minha expressão ao vocês entregarem aqui. Ah, imagino que aqui, pelo que a gente tá vendo, é uma ilha bem, bem pouco movimentada, né? É, eu só vendo picaretas, basicamente, pás, coisas assim. Você já pensou em levar a sua mercadoria pra outro lugar? É, meio que esse pensamento ocorreu pra eu chegar aqui, né? Mas tá só passando de novo na minha cabeça. Entendi. É, eu acho que você não falou, porque assim, pelo menos o tempo que a gente ficou aqui é um lugar um pouco perigoso e pouca gente, então eu acho que uma loja não é o cenário ideal. Eu acho que você pegasse um naviozinho aí, alguma coisinha, levar a sua mercadoria pra outro lugar. Infelizmente, eu não tenho como alugar um barco no meu estado atual, meu cara. Você tem habilidades com combate, essas coisas? É, não muito. Não? Porque assim, a gente tá meio que viajando por aí e tal, e alguém que pudesse reparar as nossas armas e fornecer coisas novas em troca de serviço aí, de locomoção, etc. Talvez, talvez, parece que eu ia ser útil. É, mas tem um pequeno probleminha quanto a isso. Aí você vai ver que ele chega aqui perto do balcão que é onde você tá. Aí ele vai te pôr um sinal pra você se aproximar assim e ficar bem na pontinha do pé pra falar pra você. Pode falar. Eu aproximo. É que eu passo mal no mar. Ah. Ah, entendi. Então, é melhor ficar na terra firme. É, chegar aqui foi bem difícil pra mim. Ah, tá bom. Então, acho que é o jeito mesmo de ficar por aqui. Porra, Leandro. Queria, 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 queriaia um cara ali da hora dessa vez. Porra. O cara tá querendo. Já era a cidade do navio, porra. O cara que vai ter que passar uma pisa aqui. Eu ia botar ele inteiro no navio mesmo. É, o cara que ia levar. Não, porra, é lógico. Ia ficar reparando, ia dar umas armas. Ia se botar uma outra cara. Fala aí, Trato. Aproveitando o engajo, o rádio... Ó, o Frank do Onypice tá ali fora. O Frank do Onypice. O Onypice. A gente conhece Onypice. E vocês, querem alguma coisa? Vamos falar com o Eto e o Cartora. Ah, eu gostaria que o senhor olhasse o barco. Ok. Então, podemos ir? Aí ele pega umas ferramentas na bancada dele aqui. Dá uma olhada e ele começa a ir pra lá. É, eu só paro ele um pouco. Eu falo... Oi, 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 oi. Você tem flechas aí? Flechas? Isso. Só um segundo. Aí você vê que ele vem aqui e abre um baú. Começa a jogar muitas coisas pro alto. Isso não, não. Ah, aqui. Quantos você precisa? Ah, umas... Bastante, pra falar a verdade. Umas 30, 20. É, umas 20, 30. É pack de 20 que vende, né? Você vai confirmar. Acho que é 20, é. É pack de 20. É o dinheiro aqui. Calma aí. 20 flechas, 1 bar. Você quer quanto? 40? Pode ser... Pode ser 2 packs, então. Aí você vê que ele pega lá as flechas, põe numa... numa aljava lá. Ele põe na aljava, mas ele não vê que você tem uma já. Fala, é... Aí você vê que ele despeja tudo de volta no baú. Pega as 40 flechas soltas e coloca no baú, na mesa. E não vê... É, quando eu vejo ele com a aljava, eu dou uma viradinha, assim, de costas, assim, meio discreto, sabe? Tipo só... São dois chibares. Dois chibares. Eu pego aqui, então, do meu bolso ali mesmo. Eu pego da bolsa que o negócio que a gente vendeu. Pego ali do meu mesmo e boto no balcão. E pego as flechas. Muito obrigado, senhor. Isso aqui vai ajudar pela semana. Bom, fico feliz em ajudar e fico feliz em achar isso daí. Porque, né, aqueles como a gente tem que estar sempre ocupados aí se não vai acabar a flecha. Ah, sim, sim. Com certeza. Bom, vamos? Vamos. Leandro, rapidão, não tem problema pegar muita flecha, não, né? Assim... Não, flecha, ela pesa... 1,5 kg. É só peso. 0,075 cada flecha. Não, o back de 20 é 1,5 kg. Oi? O back de 20 é 1,5 kg. Isso, isso. Eu dividi ali cada uma. Ah, não. Isso é perfeito, então. É que eu fiquei... Não, é por causa que eu fico tirando individual, né? Se eu pegar um pack... Põe vários packs no inventário. Fica mais fácil pra você. Bota, tipo... O cara com base se reabastece ao jogo, né? É que eu fiz já, daí eu só preciso colocar aqui o valor, entendeu? Eu dividi ali. É, tá de boa. Mas é que eu digo pela questão de meio que tipo roleplay ali, tipo, muita flecha no carro pra final java. essas coisas assim, não tem problema não, né? Não. Zanha, eu saio e vou mijar lá fora. Caralho. Aonde? É o último acidente. Caralho, eu vou mijar no canto da direita do negócio dele. Ok. Bom, quando você começa a sair aí, o lagarto já foi na frente, e o golem vira de costas... Tem escama também? Ai, meu Deus do céu. Assiste a relógica que você sabe. Ah, tá. Eu não lembro. O que que se falou? Zanha. É pra ele assistir o Overlord que tem a cena dos lagartos lá me dando uma, aí ele vai saber se tem. Ok. Eita, caceta. Mas mostra alguma coisa? Não mostra nada lá, né? Bom, quando vocês viram pra sair aí da... da foge, né? O golem vira de costas aqui, que até agora ele nem tinha convidado nada pro golem. Você vê que tipo, a caixa de ferramentas que ele tava segurando na mão, ele solta no chão. O anão assustado. Quando o golem vira de costas. Ele não acredito. Eu acho que é mais perto da analisada, assim, bem na bunda mesmo, do golem. Uma dobrinha que tem ali. É, eu vou cutucar aí. Ô, cuidado aí, você vai. Ele é da família. O que que é? Sei, eu sei, eu sei. Aqui, ó. Ele não tá vendo? Estou? O que que eu creio que você tá vendo? Aqui, ó. Eu achei que ele falava pra vocês pra você se aproximar e aponta. O que que ele tá apontando? Cara, ele aponta pra tipo uma dobrinha que tem na nádega ali do chassi dele. Ele, eu... É, bom, ele... Esse daí acho que é algum tipo de número dele, não é? Não! O que... Você conhece essa tecnologia? Aqui, a marca do meu mestre aqui, ó. Foi o seu mestre que fez? Aparentemente. Ah, que legal. Onde você conseguiu ele? Bom, na verdade, eu era bem criança, então não tenho tantas memórias, mas eu era de um circo e aí, até onde eu sei, o pessoal dos meus pais e os meus tios, né, que eram, entre aspas, eles foram de consideração, eles foram atrás de uma pessoa pra construir um golem pra poder fazer a segurança do circo e voltaram com ele. Eu ajudei nesse projeto aqui, mas eu era o iniciante ainda. Gente, você sabe alguma coisa sobre o seu mestre? Porque ele dá, tipo, só um não com a cabeça, assim, mas não desboça mais nada. Gente, você tem informações sobre a sua origem? Datas ou algo assim? Você vê que ele só vira pra você e fala o dia que ele foi criado, fala uma data foda-se lá, e isso é tudo que ele lembra. Entendi. É, bom, isso daí é o que a gente sabe, é o que eu consigo saber com ele hoje. Mas qual que, como é que tá o potencial dele ultimamente? Ele consegue tomar as próprias ações? Ele deveria? Assim, ele só faz o que a gente fala. É, ele parece estar num estado meio protótipo. Ah, é? Mas ele consegue ter consciência, então? É, do que meu mestre me ensinou, os golems, eles podem atingir um estágio onde eles conseguem tomar as próprias ações, ter pensamento próprio, sempre precisar ficar com meros gorda-costas. Inclusive, os golems, no geral, eles foram criados pra proteger grandes tumbas dos anões, se você não sabe. É, legal. Bom, isso daí eu não sabia. Ele realmente, desde criança, ele só faz o que a gente fala, e sinceramente, se ele cria consciência, ou abaixa um pouquinho, se ele cria consciência, seria legal ele poder responder um pouco de tudo que eu falo, porque normalmente o método pra ele ganhar consciência, não é muito composta de ser. Talvez ele não seja o mesmo do que você conhece agora. Ah, ele tá comendo bastante tempo, então eu confio que ele viria o alvo. Ele pega um livrinho assim na bolsa dele, só pra ver se ele acha alguma coisa, vai folheando assim, e fala, bom, vamos indo pro barco, qualquer coisa eu vou falando pra vocês. E outra coisa, a gente vai andando já, eu pergunto, você sabe se tem alguma coisa valiosa dentro dele e que pessoas poderiam querer? Dentro dele? É. É, no máximo, o núcleo de energia. Ah, ok, é por causa que a gente foi atacado por alguns, a gente tá andando, tá? A gente foi atacado por alguns, por alguns ratos e estavam falando sobre alguma coisa de energia, de não sei o que, e eles queriam, então parecia realmente ser, eles queriam abrir ele e pegar o que tinha dentro. Quando você tá falando, você passa da porta, você vê que o lagarto tava ali, sujando a casa do maluco. Caralho. Totalmente necessário, é foda. Como que o lagarto chama mesmo? Cartourac. 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 Modos. Eu olho pro cara. Você vai olhar ou se eu virar o corpo? Eu viro o corpo. Eu viro o corpo. Eu vou ver se eu... Arrajado. Reflexos. Eu viro o corpo e não tô nem aí, cara. Olha os reflexos. Eu tava aqui, ó. Eu quero olhar rapidamente porque eu tô curioso tem escama. Reflexo pra olhar rapidamente desviado e desviado e desviado. É a curiosidade do cara. Ok, ok, ok. Ok, você consegue olhar rapidamente, tem escamas. Eu quero saber se eu percebia. O que? Que ele deu uma manjada? Aham. Faz aí uma percepção. Percepção é mais funtividade. Vai lá. Percepção. Não, nem precisa de funtividade, não. Tá, você não conseguiu perceber que ele deu uma manjada. Não consegui perceber. Ah, não. Tá. Aí eu termino de fazer um negócio ali e venho pra cá. Ele gosta. Peraí que o canal ficou gigante. Ok. Tá, esse é o barco de vocês. Peraí, fala de novo. Esse é o barco de vocês. Esse é o nosso barco. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Esperem na taverna. Eu aviso vocês. Ok, beleza. Eu lembro que é muito que a gente vai pra lá. Fiz o mapa dessa pôr. O cara conserta o barco que leva todo mundo embora. Vocês ficam na ida. Então... O cara vai sozinho. Nossa, alguém tá até me empurrando aqui. Calma, gente, calma. Tem bastante espaço pra vocês entrarem. Foi isso que ela disse. É uma baita uma taverna, hein? É, só a escala que... que não tá desenhada mesmo. O porco esguio. Ok. Deixa eu puxar vocês aqui. Hum... Eu não consegui ver que o cara manjou a rola dos outros, velho. Aqui, 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 aqui é muita gente. Meu Deus. Aqui, aqui. E... Faltando alguém? Eu tô, o estado. É, tô. Tá tudo certo. E agora está todo mundo aí. Tá faltando... Ah, não. Tá aí também. Ô, Sunny. Cadê o Madeira Verde? Só pra deixar claro, depois que eu saí lá, que a gente tava andando, você falou pra eu ter modos, eu cheguei perto de você, e com a minha mão direita mesmo, que eu tava lá mijando, eu dou um papel no teu ombro, assim, na casa do teu ombro. Só isso, cara. E continuo e venho pra cá junto. Tipo, e rolou tudo aquilo dali embaixo. Ah, tá faltando o caçador. Só pra isso mesmo. Só pra interpretar que você pediu pra eu ter modos. Tá bom. Bom, vocês chegam na porta da taverna, vocês veem aí essa parte da S&R daqui, onde eles criam os animais que provavelmente são feitos pra abate, né? Pra galera comer ali, ou pra tirar leite. Tem uma vaquinha ali, dois pra uma família de porquinhos. Nada tão... pra tanta gente assim, né? Realmente vocês imaginam que ali dura pra caralho essa... Essa... Essas... Leva aí de bicho. É, esses animais, né? Vai durar bastante, apesar da taverna ser um lugar que normalmente seria movimentado. E vocês chegando na porta, vocês veem que tá aquela galera ela mesma que tava reunida lá na frente, né? É bem que é a que vocês tavam vendo ali das outras vezes. Eles tavam assim, na porta aí. Não queria assim, tá lá dentro. E quando você se aproxima, Azit dá só um acerninho assim, de longe. Opa! Hein? Azit? Azit. Ah tá. Eu olho pro Soli aí. Soli, pra falar nisso, Azit tá com... o Kiris, acho que é pra não ser o nome é esse. E o... Madeira Verde. O Kiris é um viajante. Madeira Verde. E... que sabe bastante histórias. Tanto que ele sabe de uma história de uma ilha que eu não sei se entende errado. O que eu queria conhecer? Conheceu? Mas ele te falou que foi uma ilha no céu? Eu falo. Ele contou essa história pra todos vocês, as a gente comentou. na hora ali que... Foi pra todos? Não foi só pra mim não, porque eu lembro que só que eu fiz uma atenção a eles, fui eu. Cara, eu lembro que eu não tava nessa conversa do bagulho do... Eu acho que eu... Tava por aí, bolo. Todo mundo sabe agora. Você não sabe, mas você perguntou se tava perto e o Zank falou que o Ratinho ia saindo andando. Ok, de forma, todo mundo sabe agora. E o Madeira Verde parece que se eu não entendi errado, ou ele é alguém que protege muito bem o navio, ou ele tem alguma perícia com madeira, pois ele disse que nos navios que ele foi, nunca nenhum pegou fogo. O Madeira Verde parece alguém que quer proteger a madeira, não é? Então, protegeu os navios, prazer, sou o Suki. Meu Deus, eu vou precisar de outra garrafa. Nossa senhora. Nossa, cara, eu tava vindo pro lado aqui quando eu vi a Alananda e falei, opa, eu vou junto. Cara, eu, no fim das contas, acho que eu vou acabar virando NPC, cara. Tá complicado a minha vida, mas eu vou junto com ela nessa. Tem que botar a frase em contato de RPG. No fim das contas, o meu NPC. Eu vou tomar uma com ela ali. O Robert, quando ela entra, ele fala assim, bom, eu vi que vocês mandaram alguém pra analisar ali a situação do barco, eu vou ficar lá acompanhando, só pra garantir, é um pouquinho melhor, né? Tem que estar todo mundo aqui. É, ele estranhamente pediu pra gente vir pra taverna em específico, ele não falou pra gente esperar ali. Eu vou ficar de olho lá, qualquer coisa eu grito. Ele falou pra gente vir pra taverna, assim, eu falei, tá bom, eu vou ver a taverna, uma ilha que tem três pontos turísticos também, né? Meu cara, não é uma coisa tão surpreendente falar pra ele ir pra um dos três. Mas de fato, ele poderia ter falado, ó, espera aí um pouquinho aqui, mas ele falou pra taverna, né? Ele queria que eu fosse pra taverna. É, melhor do que ficar parado lá fora. Só uma relação quando ele tá debatendo, depois que ele soltou aquele negócio do madeira verde, eu saí andando, cheguei perto do barman e falo assim, amigo, manda duas aí, amiga, manda duas e quem vai pagar é o careca. Ele tá comigo. Boa tarde, meus caros. ele tá falando é o osso, né? Eu já entro atrás. Não, eu tava longe. Não vem com isso. Acho que ele entrou falando isso aí. Bemida gratis, eu tô indo. Aham. Aí eu, opa, bemida gratis. Eu tô indo, eu já vou seguindo. Eu falo, eu falo, eu falo, que que é disso daí? Sai fora, tem o dinheiro nem pra mim. Eu só, eu só, moça, ele se faz de doido. Eu pego a, eu pego a duas cervejas e vou em caminhazete. Eu não sou careca, eu sou calvo. Nossa, eu nunca tive tantos clientes de uma vez só aqui. Eu acho que eu não tenho nem mesa pra isso tudo, gente. Eu vou, essas são frutas ali? Sim, minhas comidas aqui não são muito, como eu posso dizer, é uma culinária básica. Perfeito, me dá alguma fruta aí que eu já tô feliz. Alguma preferência? O que você tem aí? Que eu não tô vendo daqui. Ah, maçãs, bananas, uma melanchinha. Ah, você vai ver alguma banana aí? Ele gosta. A quinta série não beija, né, cara? A quinta série não beija. A quinta série não tem com ela, vai lá e pega a banana. Vou levar daquela, aquela banana escamosa que eu vi. Eu te entregue a banana. Ok. Eu pego a banana, quanto que é? Eu pego a banana, meu Deus. Eu pego a banana da senhora. Ah, refeição, tem batata, refeição comum, bebida comum, guarda de quinoa. Cadê a refeição comum? Vai alimentação, depois hospedagem. Ah, pode crer. Nossa, 0,3 de barro. É muito barato. Eu acho melhor, quando eu vejo... Paga de vocês juntos, não pode ser? É, eu ia falar tudo isso. Vamos pagar tudo depois, pra ficar mais... Eu pago também. Ok. Então me vê isso, e me vê um hidromel, então também. Hidromel, eu não tenho hidromel, moço, eu não sei fazer. Oh, qualquer beberita que tiver aí. Tenho água. Nem cerveja. Pode ser água. Nem cerveja? Nem cerveja tem. Cerveja tem, cerveja. Não, pode ser água mesmo, sou saudável. Cerveja, por favor. Ela pega a caneca, ela dá uma mergulhada num barril de cerveja. Imagina que seja isso aqui, tá? E põe aí na bancada pra você. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui. Oh, Julia! Ela serviu os dois que eu pedi? Ela pegou aqui também. Tá, ela tá aqui chamando a ajuda agora. Oh, Julia, me ajuda aqui, por favor. Por que ela passou a ser? Acho que o meu filho. O que foi, mãe? Julia, multi-clientes, me ajuda. Bem-vindos. Quem não foi atendido ainda? O meu amigo do OLE aqui, você tem OLE pra ele? OLE? Nossa. Cara, quando ele faz isso, eu dou uma cutucada pra Ziti de novo. Tipo, olha lá. me fala, olha, olha, eu peguei a cerveja, peguei a cerveja, peguei a cerveja, peguei a cerveja, cheguei do lado da Ziti, coloquei uma pra ela e falei assim, e aí, vamos beber enquanto a gente assiste ao show? Tô pra Ziti? É, tipo, eu quis dizer que, tipo, eu cheguei do lado dela, entreguei a cerveja, ô, vamos no McBB, enquanto a gente ver o show que vai acontecer aqui. É, acho que é uma oportunidade de muito mais álcool pra aguentar isso. Eu me sento e compartilho minha cerveja com minha gata. Ô, Zang. Oi. Enquanto tá todo mundo fazendo essas coisas aí, cara, eu peguei a minha cerveja antes, junto com a Ziti, no caso, eu quero fazer o seguinte, eu vou dar uma passeada aí dentro, aqui é tudo aberto, né, imagino, ou é fechado mesmo. É, aqui é aquela meio que porta dupla de salão, né, se tu não tá colocado, você imagina, ele é só um lugar que vai ter mais mesas. Tá. Aqui, meio que tá fechado mesmo, não tem como saber, mas você imagina que seja a dispensa dela, uma coisa assim. Aham. Aqui pra cá, você imagina que seja os quartos, né, pra essa porta da direita aqui, que ela pode alugar. Essa aqui você não sabe muito bem, porque pode ser. E aqui você imagina que seja a cozinha, e foi de onde saiu a Júlia aí. Tá, eu vou... Eu quero tentar passear, eu quero vir até aqui fora, tipo, enquanto tá rolando tudo isso daí, vou começar a fazer isso. Eu vou vir até aqui, e eu quero meio que tentar sentir, eu não sei como é que é nesse jogo, sentir motivação, deve ser percepção, talvez, deixa eu ver. Você quer saber se alguém tá mentindo, é isso? Intimidação. Você quer perceber alguma coisa estranha no lugar, é isso? Intuição. Se alguém meio que tá de olho na gente, e eu quero fazer isso em todos os lugares que estão abertos, então se aqui, por exemplo, for um lugar, tipo, que não é uma cozinha, obviamente, né, eu quero rodear e quero ver todo mundo que tá nessa região, nesse... Tá, faz um... dois percepção pra mim aí. Que é o caso desse conceito da senhora. Fala. Um... Pior que é, pior que é. Caraca, é, o que aconteceu com os seus dados hoje, velho? Pô, no primeiro salão aí, você não nota nada de estranho, né, o cara que, você imagina tomando um café da tarde, não sei, que tá comendo duas salsichas aí, preparadas aí na hora, aqui também, mesma coisa, o cara que tá comendo um ovo simplão, aqui um anão com uma mochila, um trambolo enorme nas costas dele, comendo também ali pra descansar da viagem, alguma coisa assim. Você chega na outra sala aqui, você vê que tá distraindo cada porta, normal, nota a cabeça de urso ali, como troféu na parede, imagina que tenha custado um pouquinho caro, pela... pela qualidade da cabeça, né, ou só foi presente de alguém. Mas também nota nada de estranho, aqui você vê na outra sala, um cara muito baixinho, comendo aqui, parece muito naquela cadeira de bebê, de restaurante. E aqui um cara com umas vestes mais trabalhadas, assim, comendo um peixe, que parece que a gente foi a melhor coisa que ele possa ter encontrado aí pra comer nesse lugar. E um rapaz escapuzado aqui na direita também, que você não sabe muito bem o que ele tá fazendo aí, além de comer. Tá. Bom, acho que eu vou demorar um tempo fazendo isso daí, né? Enquanto você faz isso, depois você fala do óleo aí pra julho e todo mundo saiu de perto, né, Sui? Tá bom, eu não tenho esse tipo de coisa aqui, né, assim como eu não tenho um tipo igual ele aqui. Então, acho que é comum. Não, é só brincadeira, não precisa comer, não. Mas é, o pessoal fala aí, eu na verdade, ele vem de outra região aí. Mas e você, vai comer alguma coisa? Ah, eu, eu, peraí mal, eu levando minha banana assim, eu tô comendo, que isso? Nossa senhora! Nossa, não! Que isso? Ainda bem que eu não pônei. Cara, ainda bem que eu não tô nem pela vergonha ali. Em caso de investigação, eu não sei, eu não sei como falar, eu levanto a fruta que eu estou comendo. Ok. Mostra pra ela, a fruta que eu estou comendo. Ah, ok. Você já foi servido, então. Eu tô aqui, eu já tô bem aqui, obrigado. Bom, acho que foi todos, né? Alguém esqueceu de pedir bebida aí? Ah, tá tranquilo. Eu olho pra ela e pergunto se tem alguma carne, ou tipo, tira de carne, um pedaço de um pernil, alguma coisa assim, pra poder comer. Ah, chegou um carregamento de peixe, recentemente. Eu aceito. Também tô aceitando. Só um segundo que eu vou pegar e preparar. Podem se acomodar em alguma mesa. Eu sei que tá meio cheio aqui hoje, surpreendentemente, mas... Vocês devem encontrar algum lugar pra se encostar por aí. Aí ela dá uma cuchada pra mãe dela, aí ela fala, tá bom, filho, tá bom. Aí ela vai lá e entra no dispense. Deixa o salsicha. Ah, dispensa. O que que eu vou colocar por dentro? Bem vazia mesmo? É, daí de onde você tá, vocês não conseguem ver muita coisa, né? Mas... Você imagina onde é o dispense normal, assim. Aí depois ela passa aqui de novo, das vezes ela passa por trás do balcão, entra aqui de novo na cozinha. E é, é isso que eu ia perguntar. Aqui é a cozinha, aqui é... Isso. Tem que ter comida, as coisas aqui. É, aqui é onde ela faz o preparo das coisas. Mas que mal projetado. O estoque fica aqui, ele tem que passar por tudo, e esse vídeo fica pra cá. Ah, pronto, o arquiteto na PT agora. Inventou aqui. Te contaram, viu? Ganhou o nível e inventou. Pô, uma preguiça, velho, cadê? Então, aparentemente o Madeira Verde pediu o pão. E fala, ok, sem problemas. Aí ela vai lá também, pega aqui no... Espera meu peixe agora. Pega, tá, tá, Eu tô calado, Matheus, agora que é o momento do roleplay. Agora que é a hora que você comer, de verdade, ninguém vai te julgar por isso. Exato, mano, você ia ser um ótimo só na plaza, assim. Pode fazer agora que nem o Minecraft aí. Sim. Deixa eu acabar a música. Ué, era pra estar tocando no loop, que eu não tô tocando essa porra. Bota no meu formato, cara. Bom, depois que todo mundo pega aí suas bebidas, você, consegue fazer essa varredura completa aí, Cartura, que dá tempo. Tá, depois de fazer tudo isso daí, eu fiquei ligado com o cara lá de... com uma mochila gigantesca. E eu venho pra cá. Eu venho, eu venho com o caneco na mão, né? Beleza. Chego perto dele aqui, olho o pessoal fazendo as coisas aqui, eu falo... Ele tá comendo ainda? Ele tá comendo. Cara, eu não vou interromper o almoço, a comida dele, sei lá. Eu venho aqui, me encosto, dou uma olhada pra ele, pra saber se ele parece ser um pouco carismático, tipo... Sabe aquelas pessoas que começam a olhar pra você, você olha assim, e o cara fala, opa, sabe? Uhum. Pera aí. E eu faço isso. Nossa. Caralho, velho. Cara, então é que você encosta aí, dá o primeiro olhar pra ele, você vê que ele olha pra você assim, quase imediatamente, e abre um sorriso com aquela dente suja, sabe? Quando ele faz isso, eu levanto a bebida, e vou perto, eu falo, opa, tudo bem? Boa tarde, senhor. Boa tarde, não consigo, não consegui deixar de notar essa baita dessa mochila, o que que é isso tanto de coisa? Ah, não, lembrei da NPC. Essa aqui é minha mercadoria, moço. Nossa, mas tem muita coisa, e... Muita coisa, para mim é pouco ainda. Eu imagino que essa mochila dele esteja aqui no chão, né? Ele tá tipo encostado na cadeira dele aí, enquanto ele tá comendo. Eu falo, o que que você tem de bom aí, cara? Ah, eu sou um mercador viajante, tem muitos aqui nessas terras, então eu vendo um pouco de tudo. Normalmente eu vendo mais suprimentos de cura. E... Deixa eu só ver aqui o livro, o livro aí rapidinho. Tá. Você vai ficar, você quer olhar tipo a mochila dele, então? Isso, eu vou bater um papo, e inclusive eu falo pra ele, é, você não sabe o que aconteceu com a gente, a gente no meio de uma luta, de um monte de briga e tudo mais, um cara se escondeu no canto, quase, quase bateu no cara, porque ele se escondeu, e era um comerciante também. E como é que ele era? Vocês tem que colocar cuidado. Nossa, eu tento descrever ele, mas eu não lembro, Zangui. Faz sucesso de... Pode ser uma inteligência pura. Meu Deus. Inteligência nobre. Inteligência pura? Confio, é, pode ser. Toma. Você consegue descrever mais ou menos, logo que você lembra do corpo dele. Aí, você vê que o que aconteceu, vai descrever, a expressão dele de infelizade vai mudando, assim. Aí, X Salafrara, é muito corajoso de chegar até aqui, viu? Esse cara, ele veio, eu confesso pra você que eu, que eu pensei que ele fosse até um inimigo, porque ele ficou se escondendo. É, é um safado isso sim. Mas por que que você fala isso? Ah, é concorrente, né? Ah, bom. Ele deve estar por aqui ainda, toma cuidado, que ele deve estar vendendo as coisas dele. Não, é assim que eu vou terminar de comer, eu vou atrás dele, esse maldito. Cuidado, ele não tem um forte atlético, nem nada. Ele tem o braço forte, porque ele fica carregando essa porra o dia inteiro, né? É corpo de anão, a parte de cima é gigante, a parte de baixo é fininha. Aham. Tá, eu vou batendo papo, joga o papo fora ali, Zangui. Beleza, o resto você vai fazer alguma coisa aí? O resto da PT? Eu tô sentado bebendo minha cerveja. Eu só tô meio preocupado, porque eu tô meio cansado, né? Eu queria dar uma leitadinha pra dar uma recuperada, toda coisa. Será que, tipo, dá tempo? Eu com medo de ir morrer. Quase. Ah, eu olho assim e falo, a propósito, ficou decidido, tipo, tanto, eu tô meio que, tipo, acho que, de onde eu tô, tanto a Zete quanto o Sul, me escurram. Eu pergunto assim, ficou decidido com o Ferreiro? Ou o material que vai ser comprado, e o que vai ser gastado, ou quem vai fazer a manutenção? Na verdade, a gente tava avaliando. Ó, quer saber, acho que eu vou lá dar uma olhada como que ele tá, e, pra poder ver se, se tem alguma autorização, e já, e depois eu volto aqui pra, pra, pra falar, pode ser? Aí, qualquer coisa, a gente já pode, eu percebi, que tem as camas ali, qualquer coisa, qualquer coisa, a gente já pode alugar aqui, já alguns quartos, e se precisar passar a noite, ou algo assim. Tá. Pode ser? Você vê que, passou o tempinho depois, e entra o, cidadãozinho ali. Ok, eu olho então, tipo, ele tava saindo já, ou como que foi, Leandro? Você tava, tipo, indo pra porta, a porta abriu, e entrou, e deu aquela olhada em volta. Ok, como ele te chama? Eu esqueci o nome dele, ou ainda não falou? Ele falou o nome dele. Ah, opa, eu ia lá, eu ia lá, eu ia lá, checar você agora. Ah, eu terminei de olhar lá, eu vim e falei, não sei já, né? Perfeito, e aí, o que você acha? Ah, eu acho que com umas, sei lá, umas 10, toras, umas 15, dá pra reparar tudo aquilo ali, tranquilo. Ah, e você viu as toras que tem lá? É, eu dei uma olhada, acho que dá pra, as que vocês tem lá, dá pra arrumar o Master. É mais pro resto mesmo, que vai faltar. Tranquilo. E, e o custo disso, mais ou menos, o material? Ah, e depende do trabalhador que vocês for arranjar, que vocês vão contratar alguém daqui? Então, a gente ia passar ali, ali naquela caverna, que fala que pode ter uns anões lá, que sejam procurando por... Ah, mas tem muita gente aqui dentro também, né? Ah, eu olho, eu nunca vi esse lugar tão lotado na minha vida. Eu olho e volta... E aí, burgalo, seu safado, eu vou colocar lá no final. E aí, Grumnir, tudo bem, rapaz? Eu tô tranquilo, cara. Ah, o Cleide, dá um caneco pra mim aqui. Ela pega um caneco, traz pra ele aqui. Muito obrigado. Foda, Foda, é, assim, siga, siga dizendo que tá parando. É, bom, então, a gente vai conversar lá, pra ver se na caverna tem algum lugar, porque aqui, Leandro, eu olho, o pessoal parece ter aptidão com esse tipo de coisa, que eu vejo, é uma criança. Ah, você vê aqui, pessoas com pique de trabalhador, parece ser meio que aventureiros aqui também. tem uma galerinha por aí. Olha, eu mando ideia, então, eu vou chegar então, nessa pessoa aqui que tá mais perto, tipo, chegar assim, meio, opa, tô bom, dá licença. É, a gente tá de passagem pela cidade, você, você é daqui? Não, não, mas eu sou mais um que veio pra cá. Tem gente, bom, você tá por passagem, tá procurando algum emprego, alguma coisa? Tô quase de passagem pra sair daqui, isso sim. Ah, tá, um e pequeninho é pra você? É, fui roubado, Ah, tá, por, posso ser só pra, de curioso, quem que foi? Foi, foram alguns homens, assim, ou eu te escrevo, aqueles bandidos que atacaram a gente. Ah, deve ter sido, eu acho que é o único grupo que atua aqui. Ah, eles, 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 dá uma diminuída agora, provavelmente, pode ficar mais tranquilo. Como assim? Eles, tão mortos. Todos? Ah, não todos, porém, o grupo ali deles, pelo que a gente viu, já, já era. Aliás, você sabe onde eles ficam? Ah, na caverna, é claro. Na caverna mesmo? É. Como é que a gente vai saber tudo que tá lá dentro? A gente não consegue olhar tudo? É, a gente vai dar uma olhada lá depois, é, pra poder ver se consegue, consegue dar, dar um jeito nisso aí. Pelo menos, tem que diminuir um pouco, enquanto a gente passa por aqui. você tem interesse em ajudar a gente? Você tem alguma experiência em combate? Combate? Nenhuma, eu diria. Ah, então. Mano, eu não sei o que eu fiz, eu vou afastar um lobo lá no carinho. Não, mano, eu tô tentando fazer a pretenda. Tanto gente, o Zang que luta, tipo, tantos vezes. Então, o meu objetivo, o meu objetivo é, o Marga fundar o objetivo dele. É, 80% dos movimentos de uma batalha, ser o Leandro fazendo. Ela vai chegar pro Kraken e falar, ô Kraken, você tem experiência em combate? Vim pra embarcação? Ah, eu não tenho, eu não falo com animais. Eu falo com animais. eu não falo com animais. Eu também falo. O cara ficou confuso, eu falo, eu falo, eu falo. Eu lembrei, eu lembrei do Gaucho, o Gaucho que falava. Ele tá vivendo todas as aventuras. Não, eu gosto da nada. Eu tô no multiverso. E eu que tô contando 19 NPCs, tudo bem. Eu, eu olho, vejo que não tem nenhum lugar pra sentar, comendo pão, eu venho pra essa mesa e sento. Tá. Eu sei que o cara que só te cumprimenta, Boris, você senta aí, ele dá tipo um acento pra cabeça, assim, o outro só te olha de canto de olho. O que você tinha falado aí, Tantos? Que eu vi bem baixinho que você queria falar alguma coisa. Não, era só avisando que se alguém tivesse falado comigo, eu fiquei mutado, porque eu tava recebendo a pizza. Ah, beleza. Você vai fazer alguma coisa dessa vez aí, Boris? Pode sentar? Boris? Eu pego e tento puxar, depois que ele tá aqui. O que você vai falar pra ele? Puxar assunto. Puxa assunto. E aí, senhor? Você vem muito aqui? Caralho, só quando eu tô com fome. Só quando eu tô com fome. Isso tá com o cara de cantar mesmo, cara. Eu tô com certeza que todos vêm aqui pra comer. É o único lugar que tem pra comer, né? Foda esse monopólico dessas empresas. Mas o tamanho da ilha aqui não compensa mesmo. Aí você vê que o outro cara tá escutando a conversa e ele fala, é, realmente, acho uma falta de planejamento abrir um estabelecimento num lugar tão deserto. Meu Deus. Bem pomposo, né? O bom é que pelo menos os bandidos que é conhecido dessa região, tem um lugar pra vir comer e beber. É, tipo, os dois te olham, assim, meio estranho, quando você fala isso. Como assim? Vocês não viram? Várias pessoas daqui já relataram assaltos, roubos. Aí, tipo, esse aqui tá meio que com uma cara, assim, meio indiferente, assim. Você meio que você interpreta que meio que o cara acabou de chegar, tá ligado? É. Aí esse outro fala pra você, assim, ele fala, bom, talvez eles devessem contratar um guarda-costas, não é mesmo? É, seria uma boa. Nossa, tá aqui. Você... Você trabalha com o quê? Para que que você perguntou? É, eu faço patrulhas. Hum, interessante. E você? Estaria procurando... Eu naveguei durante muito tempo, em vários barcos, fazendo trabalhos diversos no navio marujo, no geral. E por que você chegou aqui, exatamente? Chichino me trouxe no barco pra cá, e acabou que o barco, o capitão faliu, não conseguiu pagar a tripulação, e eu falei, vou esperar o próximo barco que chegasse pra pegar uma carona. Entendi. Vou ver se o povo do novo barco estaria interessado. Quanto seria o seu serviço? Eu não faço patrulha em alto mar. Eu trabalho aqui mesmo. Parem de bancar RH! Patrulha em alto mar. O cara vai ficando de lado pro outro com uma bista, tá ligado? Os caras tem um panfletinho, aquele panfletinho de... Você é a primeira e a segunda guerra? Precisamos de você! É, o tio Cerc. É. Ah, cara, isso daí é do... Eu pego e falo. Também. Mas a gente... Precisa de alguém com uma visão boa pra ficar olhando no mastro. Ué, você não enxerga? Eu não enxergo o mastro. Não tão bem assim, uma distância longa. Quem falou que eu enxergo uma distância longa? Com patrulheiros, tendem a ser bons, mas... Mas aí ele é bem pequeno, né? É, então você... Pena, perdeu um emprego. Mas eu já tenho. E saiu um dão. Igual. Ok. Então você sai, você vê aqui a criatorinha pequena que eu falo com o reteio com o rei. Uhum. É, eu só saio. Alguém mais vai fazer alguma coisa? Eu tô comprando as coisas. Comprei um pouco de corda e comprei umas ações de viagem, eu disse, hein? Tá. Já tô tirando o meu gold. Eu vou... Eu vou sentar, então. Onde tem mais gente, da minha tripulação, né? Do meu navio que eu tô ali. Ah, o... O Cartoura que tá aqui comprando coisas. O Burgala. A Lizzy ainda tá sentado aqui. O Eto... Mas a gente tá sentado, né? Também? Eu tava sentado, conversando com a Anzete, mas tudo bem. Pode me contar. Tem espaço na mesa, tem espaço na mesa. Jogando o Tetris pra encaixar... Então o Kirei... O Kirei tá aí na mesa que tá o Cartoura que ele tem... O Tempotop tem que mexer. Não se esqueça. Então tá do jeito que tá aí, galera da tripulação. Eu vou chegar, então, nessa mesa daqui, que tem mais gente do que eu conheço. E eu vou lá e, tipo, chegar lá pra dizer, ó, gente, ó. O anão lá da forja avaliou o barco já. E... Na verdade, acho que a gente vai ter que ir primeiro pra caverna lá pra dar uma olhada. Ele falou que, realmente, o que a gente tem já serve pra vela, foi destruída, porém o resto a gente vai ter que comprar. porém, eu acho que é legal... Hã? A gente vai pra caverna pra quê? Pra poder achar mão de obra. A menos que alguém aqui tenha experiência. por que você não for atacar ninguém daqui? Hã... Porque eu conversei ali com um rapaz que não tem tanta experiência com isso. Você perguntou você não tem experiência com manuseio de mão de obra, assim, conserto, reparo, o que você perguntou pra ele? Ah, eu perguntou se ele tava pro meu emprego, ele falou que tava só despassagem e tava indo embora já. Certo, mas por que que ele tá indo embora? Porque ele foi roubado. E não seria uma boa oportunidade de ele ganhar um dinheiro? Eu vou virar de costas, vou chegar no cara de novo. Ai, meu Deus do céu. O RH tem uma ideia. RH tá trabalhando hoje. Leandro, quantas pessoas, assim, eu julgo que seriam necessárias? Pra mim, umas quatro, cinco. É, por aí, umas quatro pessoas acho que já dá pra dar um trabalho. Depende do pedreiro, cara. É, então. vocês já têm uma grande população vocês mesmos, né? Então, é, rapidão, só pra entender. Porque, assim, eu tô querendo pessoas porque eu julgo que a gente não seria capaz de fazer isso. Ou errado, ou como que é? É, tipo, você precisa de alguém que tenha conhecimento pra falar o que vocês têm que fazer. Agora vocês conseguem ajudar, com certeza. Porém, então, na verdade, a gente só precisa de uma pessoa que tenha conhecimento pra ajudar a gente. É, se tiver o cara que avaliou. É, ele conhece, então, né? É, ele já meio que tem o plano pra arrumar. Tá, e tem uma grande costa na verdade. Uma observação, uma observação, já que eu tava meio que off-game, assim, você tem que pensar o seguinte, a gente precisa ou de uma pessoa que saiba ensinar a gente a fazer, só que ainda que ela não vai rolar os testes pra gente, né, fazer o conserto, porque o conserto não vai, tipo, instalar o dele com o seu. Exatamente. Ou você precisa achar pessoas que consigam, que tem uma perícia pra consertar, entendeu? Ah, inclusive, chegou o peixe aí, tá? Que eu esqueci de trazer o peixe pra vocês. Aê, desculpa, demora, gente, desculpa, demora. Toma. Não se preocupe. Desculpa, demora, o mestre tá ocupado. É. Tipo isso, é. Beleza. Tá, então, eu vou chegar aí, na verdade, então, falar com o... com o Griborne, Griborne, como que é? Hã? Eu esqueci o nome dele. De quem? Griborne? Grimner. Gromner. Gromner. Grimner, tá. Gromner. É, não, é Gromner. Eu vou chegar, então, no Gromner, e chegar aí e falar, então, rapidão, eu tava pensando aqui, você, esse agente lógico, né, de pagar e comprar os seus produtos ali, do que, tipo, que o produto que a gente precisar. Tá. Você seria disponível pra poder, ajudar a gente a consertar o barco? A mão de obra, né? Cara, é que assim, como você viu, minha loja é muito movimentada, tem muito cliente, é lógico que eu tô disponível, velho? Tem. Pergunta, é, se foi na minha loja, tinha quantos clientes lá dentro, velho? Às vezes, você simplesmente não quer fazer. Tá bom, então. Bom, ó, a gente tem aqui, pessoas que acho que estão disponíveis pra ajudar, tem eu, então, uma, o ente aqui, acho que, assim, se ele passar as coisinhas certas pra fazer. Aí ele vai conseguir ajudar, assim, ele é forte. Ele vai, então, dois, tem aqui, três aqui com o Eto, quatro com ela, cinco, seis, sete, oito, tem com essa gente. Eu escutei esse, três com o Eto, eu escutei esse, eu escutei esse, eu escutei esse, não é tão longe. Eu, eu, eu olhei assim, rapaz, desde quando eu virei marceneiro. Ué, assim, faz parte da tripulação. Aí, quando você fala isso, a Zit fala, desde que ele veio o capitão. E ele é o capitão? Eu não sei o capitão. Ele é o capitão. É o que tá aparecendo, né? É o que você está. Está todo mundo sentado comendo, e ele que tá indo atrás? É, pô, eu tô correndo, eu só tô ajudando aqui, pô, mas eu não sou o capitão. Tá certo, capitão. Eu pego e falo, ele é o Recursos Humanos. Puta merda, Recursos Humanos. Eu sou só, eu sou, eu sou, eu sou colaborando aqui, e tentando fazer com as coisas dêem certo, tá bom? Porque senão, porque senão a gente vai ficar aqui só conversando, 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 e não vai sair aqui do outro lado. Beleza, capital, cuida. Pode ir, vai na fé. Eu não sou o capitão. Mas tá, a Zit levantou da mesa aqui, tá. A Zit levantou? É. Mas ela só levantou, ou fez o quê? Por enquanto só. Ah, tá. É... O cara fica logo com medo, a Zit levantou? Tá dando um eco. Fala alguma coisa, Heorin. Oi, oi, oi. Ih, tá dando eco mesmo? Eu tô dando eco. Heorin, retorno. Ué, da onde, retorno? Ah, agora parou. Agora parou. Iiii. Tá indo pro além. Tá dando eco agora? Ah, é do Tembol Top, tem uma coisa ali do Tembol Top que você ativou do microfone, velho. Iiii. Rapaz. É, clica ou... Só dá um mute no... Não, eu tinha... Pronto, pode... É que eu tinha colocado pra apertar C aqui pra falar, por causa do chat. Acho que eu ia no Tembol Top também. É, mas eu vou... Eu não consigo fazer isso porque eu me bato. Eu tava falando, vocês não estavam me escutando, eu sou muito velho pra essas coisas. Então, vou deixar assim mesmo. É melhor eu ficar só escrevendo o pessoal do chat aqui, tá? Eu consigo escutar o que ele falou contando comigo também? Sim, vocês não estão tão longe, a mesma noite gigante da noite. É, assim, o que eu fiz, eu tô lendo em voz, falando, não, tenho ali, ali, sabe, contando ali, apontando meio que o dedo pra vocês, porém assim, aquela forma só contando, sabe? Se alguém olhar nessa hora, promete... me aproxima e fala, senhor, minha proficiência é navegar, pilotar barcos, mano, copiar canhões, equipamentos, mas não trabalho muito na área, a gente repara. Bom, faz o seguinte, então, faz o seguinte, eu já tenho aqui, então, o Gromner já falou que estava disponível pra poder, pelo menos, ajudar a gente nisso, depois, então, comam aí, descansem, depois a gente conversa pra poder ver o que vai fazer, se vai tentar contratar pessoas que tenham mais experiência, ou se vai ser a gente mesmo, qualquer coisa que a gente tem... Tudo pela conta do capitão, né? Oi? Tudo pela conta do capitão, né, a comida? Exatamente. É, o capitão, pode ser, mas quem é o nosso capitão. Nossa, velho. Quando você vai dar o conserto? Então, o conserto... Fala de novo? Tem que ver com os pedreiros que vai contratar. então. Ah, É, então, por isso, assim, tipo, ia cortar um pouco de custo, porque se for a gente, a gente não... Posso ajudar você? O cara fala aqui. Claro. Aí você vê que ele põe as duas mãos na boca, fala... Alguém aí tem interesse em trabalhar com o porcento de barco? Obrigado, senhor. Eles não entenderam ainda. Aí você vê que o... Esse cara que levanta a mão, esse cara que levanta a mão, esse cara que levanta a mão... Aí eu... Agora pode começar a RH, tá sem treinista aí. Fazem treinista aí. Aí eu viro... Corre, o curso humano, se vira... E sai. Por que a gente fez um teste de luta ali? Tinha que ela tava tirando uma queda de braço com o cara ali, mas ela veio. Caralho, não, torceu o pulso ainda, né? Ela veio torcendo o pulso, e o cara também torceu o dele, porque os dois tiraram um... Meu Deus do céu. Não, é mesmo, tá aí, ó. Ah, o de baixo também é dele, caralho. Não, é dela. Caralho, simplicemente incrível. Os dois escorregou a mão, eles já não tapam na própria cara, assim, cada um na própria cara. Tipo isso. Beleza, é... Bom, então tá bom. A gente, ó, foi o seguinte, vamos comer aí, descansar, eu tô bem cansado ainda das nossas lutas. Vocês aqui que levantaram a mão, eu falo assim, meio alto, olhando pros lados, assim, vocês vão ficar aqui até quando? Aí eu olho assim, ou tipo, olho primeiro pra esse cara aqui do que que eu conversei primeiro, depois olho pro outro, sabe, tipo, um de cada vez. Bom, quanto você tiver pagando a gente pelo trabalho. Ok. E todos falam isso, então? É, basicamente. Enquanto você estiver pagando por ele, eles trabalham. Bom, então é o seguinte, a gente vai... O que horas são mais ou menos, agora? Agora tá de noite. Tá de noite? Eu coloco, eu coloco a mão no mundo sul e ele fala assim, chego bem perto, olha, presta atenção. Ele falou quanto você estiver pagando pelo trabalho. E você falou, ok, mas você não perguntou quanto era o trabalho. E nem quanto que é o valor, né? Eu sou capitão, eu sou capitão, eu pergunto a você, velho. Ô, Zan, eu pergunto sincera, eu tenho aqui inteligência alta. Eu sei mais ou menos o preço de um barco. Faz aí um teste de inteligência. Conhecimento serve? Pode ser, pode ser. Cara, você tem uma noção que é caro, mas você não sabe por esses atos. O serviço não vai ser barato. Um barco já é caro, um conserto, imagine. Fala isso, pessoal. bom, por isso que você já falou sobre fazer tudo com a gente aqui, entendeu? Mas também tem a parada da qualidade, que senão vai afundar no meio. É o seguinte, vamos pensar nisso amanhã. Gente, fica tranquilo, amanhã de manhã eu já vou juntar o pessoal aqui, eu vou trabalhar com eles, e eu garanto pra vocês que o serviço não vai ser mais que mil. Mais que mil? Ah, então é perfeito. Então, tranquilo. tá bom, então, a gente vai ficar por aqui descansando, depois eu vou dormir, amanhã de manhã eu tô no barco lá, pode ser? Depois eu passo a conta pra vocês. Só tem mais uma coisa, só tem mais uma coisa. Capitão? Eu olho assim, você tá falando comigo? Eu não sou capitão. Rapaz, todo mundo tá me chamando de capitão, se tu não for capitão, não sei o que vai ser na vida. Se a vaga de capitão estiver aberta, eu tenho que perder essa a gente falando. Eu acho que às vezes tem muito mais experiência e tem mais... Olha, o seu cabelo tem contra-de-se aí. Muito bom. Foda. É, experimento na maneira artificial e eu estou cogitando manter isso, porém, é totalmente... Por que você não tira tudo logo? Ah, porque eu achei estiloso e eu jogo o seu cabelo pra ela vir pro lado assim. Nossa senhora. Você devia tomar uma dica com o seu amigo aqui atrás, sobre o cabelo. Eu olho pra Zitty e falo assim, Zitty, a próxima vez raspa toda. Eu tô pensando nisso. Eu tampei o zóio da minha gata pra ver essa coisa horrorosa. Eu me aproximo da Zitty. Zitty, não sei se você conhece aquela brincadeira velha de marujos de quando ele bebe muito, a gente pegar um barbeador enferrujado e arrancar todo o cabelo. meu barbeador, no caso, tem pernas. O zóio enferrujado, não. Barbeador tem perna. Aí eu... Oh! Aí ela aponta pro ente. Nossa. Nossa senhora. Ela tá xingando o ente, tá então? Não, na verdade não. Mesmo se xingar, a gente não entende o que é um insulto, né? Eu vou chegar no ente. Eu vou colocar ele pra trás, ele não te entende, e você tem sorte nisso. Eu digo mais pra você. Olha pro Solifávulo. Olha pro Solifávulo. Ó, piadas à parte, eu preciso que você pague o consumo do pessoal que tá te acompanhando, né? Da ilha. Eu vou pegar então do tesouro nosso, é que a gente vendeu. Que tesouro, cara? Não existe tesouro, deixa de conversa, tá viajando? Tesouro? Isso é um bom que a gente achou, pô. A gente vendeu. Cara, eu dou um murro. Eu dou um murro. Você vai dar um murro nele? Teste de força. Teste de força. Você vai dar um murro no Solifávulo? Luta. Não, é porque o Solifávulo falou assim, que tesouro. Aí eu falei, eu vou tirar do tesouro, eu falei, que tesouro, tá viajando? Aí ele do tesouro que a gente, tipo, antes dele terminar de falar do tesouro que a gente, eu dou um. São ricos, tá? Então. Mas então você vai dar um murro nele? Pra ele calar a boca, ele não completar a fé. Faz só um luta contra reflexo, só pra ver se é acerto. Tô esperando. Ah, meu Deus. Pelo... Vixi. Se tu achar um vídeo, eu vou embora, cara. Tenta que alguém vai ir dormir. Ah, mas não posso fazer esse tipo de forma furtiva, não. Eu sou ladinho. Não, você tá... Você tem vantagem, porque ele não tá esperando realmente, mas... É, vantagem. É, surpreso. Tá, deixa eu só abrir aqui a ficha. Vantagem seria rolar dois e pegar o maior dado. Igual o D&D. Eu não faço ideia como é vantagem aqui. Isso não é só lastra, hein, Fritz. Oh, mas é uma boa, não é? Pra mim, vantagem é isso. Não, mas é porque isso não existe aqui como mecânica de vantagem, porque existe justamente uma magia que permite você fazer isso. Eu tenho isso. Ah, mande a luta. Que massa ter magia pra isso. Sim, peraí, cadê? O poder é ter sortudo lá, só que daí você tem que anunciar antes umas paradas dessas. É a mesma coisa da magia, só que a magia não bota na descrição, eu me lasco pra lembrar. Você não pode, porque assim, fazer, deu ruim, ah, vou usar essa magia. Beleza, você tenta dar o soco nele, mas o... Mesmo assim, o cara tá com reflexo em dia aí, eu quero esquivar a tempo, mas ele cancela, a frase mesmo assim quando você vai tratar do soco. É, eu vou desviar assim, que foi, ah! Aí eu olhei assim, o que que é isso aí que você tá falando, meu filho? O que, o cara aí perguntou? É. Você achou o tesouro daqui? Não, não. Na verdade, a gente coletou uns negócios aí, e aí... Aqui? Não, não. Não, não. Tá piorando. Aí você vê que a galera começa a pensar o quê? Ele achou o tesouro? na boca. Eu tô com a mão na boca. E fala assim, olha, eu gostaria de dizer que o capitão tem problemas psicológicos e às vezes ele que chama nele. Eu vou começar, eu vou começar a fazer sair de fundo, eu vou começar a comboção, até que a galera lá no fundo vem ver o que tá acontecendo. Eu viro pra cá e falo, tem certeza que esse é o capitão? Aí eu falo só assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu esqueci o nome do lagarto, velho. Meu Deus. O Torek. O Torek. O Torek, carrega o capitão que ele tá alucinando, leva ele pra baixo. Eu tava meio longe vendo tudo que tá acontecendo, eu falei, hum. Eu vou começar a falar assim, quando ele pegar, eu falo, trago agora o tigre que eu vou fazer ele nevar. Ele vai fazer a neve pra sair de lá. Eu começo a andar assim, eu falo só, que ele falou de novo que a gente achou um monte de tesouro, foi isso? Foi, ele tá alucinando. A galera, a comoção continua em volta, tesouro, eles vêm com o cara tesouro. Eu vou cantando lá, o tigre tem a cara que varrer esse lugar. Olha essa neve caindo do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu falo, o Ent me obedece? Eu não sei, o Ent, leve o Sully lá pra fora. Não sei se ele me obedece. Oh, você vê que ele pensa muito assim, mas ainda assim, ele segura o Sully, tipo, na... Como é que é? Quando eu ponho no pescoço? Ah, ele é tipo, garupa, garupa. Ah, esqueci o nome. É, põe no pescoço, você sabe, quando é criança? Aham. Ah, ok. E põe ele aí? E aí? Daí, eu falei pra ele, leva lá pra fora. Por favor, leva o capitão pro barco, ele tá passando mal. Vamos, hora de descansar. Pô, só uma observação. O fato, o fato de ter chamado ele de doido, essas coisas assim, não pode rolar enganação, não, pra ver se o pessoal dispersa? Então, eu também, assim, eu posso usar uma atuação. Faz pra mim, é porque, assim, vocês fizeram, pode fazer enganação primeiro de vocês dois, vai lá. Faz a ordem dos fatos. Ele te fala o negócio, vocês tentam enganar. Como eu queria agora, magia suente. E aí, eu vou começar a fazer a atuação. Vai lá, faz vocês dois enganação. Os dois que aí? O... Os dois que aí? Vocês dois também. Ah, ele também. Ah, tá. Vai lá. Cara, a minha ficha, por algum motivo, ela tá dando umas travadas, às vezes. Dá um F5 no R20, ele dá umas dessas de vez em quando. Enganação 20? Cara, por que eu não tô ajudando você pra enganação alta? Enganação, enganação, aqui. Tá. Vocês conseguem lá dar uma enganada, a galera realmente fica meio que pensando se não era só uma piada de mau gosto, né? Só que aí depois chegou o Cartoon que falou, nossa, ele realmente contou que pegaram tesouros de novo. Aí os caras já montam que eles estão ajudando tesouros, mas eu quero dar uma enganação, obviamente, né? O que você vai falar pra enganar eles? Ué, exatamente isso, de novo, só o que falta que ele tá falando de novo. Faz aí, então. Meu Deus, a forma como você fala. Boa, obrigado. A gente achou que vocês tinham encontrado tesouro na mina. Tesouro na mina, esse cara fala desde quando eu conheço ele que achou tesouro, achou tesouro. É, porque as pessoas costumam falar aqui também. Oi? As pessoas costumam falar bastante isso aqui também, nesse lugar. E que tesouro que o pessoal fala que acha muito aqui? Não acha, só fala aqui que acha. Ah, tá. É quando alguém fala que achou, aí é isso, é isso. Quem foi? E vocês vieram atrás de tesouro? Nossa, todos nós aqui, né? É, essa vida é difícil, eu só ignoro e... encapuzado vazou. Quando o ente passar pela porta comigo, eu vou parar, assim, lógico, quando eu fechar a porta e tal, eu vou parar de fazer minha atuação aí e vou falar pro ente pra ele me colocar no chão. E aí, eu vou começar. sem entender nada, eu começo a conversar. Gente, é a primeira vez que o suposto capitão faz isso, que eu já conheci um capitão numa das minhas viagens que ele tinha mania de ficar botando fogo, pavio na barba e tacando fogo. Não, ele não bota fogo, ele não bota fogo não, ele só tem esses pequenos devaneios, mas é uma cor de leve, sabe? Dura coisa de 20 segundos, uns 30 segundos, depois ele volta. Então, esse daí começou da mesma forma, os devaneios, umas alucinaçãozinhas, depois ele quase explodiu o barco acendendo um pavio perto do depósito de pó, o volando do canhão. Qualquer coisa, a Zy te dá um sossegalinhão nele e a gente prossegue de boa. Por que eu tenho que fazer isso? Assim, é porque você deu um susto nele e ele mudou da camidinha, não foi? Agora, se você derra o susto ele deve mudar de novo. Então... Eu tô ali meio perto e eu falo, bom, também não é muito difícil derrubar ele, né? Exato. Apesar que ele teve um reflexo do nada, né? Do nada, ele, né? Eu fiquei, tipo, olhando... Aí eu falo, tem um paciente de marinheiros bêbados que serem protegidos. Eu falo, pessoal, aquele senhor ali tá vendendo alguns itens. Aproveitando, ele tem aqueles negócios que eu não conhecia, esses negócios de cura, esses bálsamos de cura. Eu comprei umas coisas deles ali, mas... Eu não sei se se dá pra todo mundo, eu comprei umas cordas. Ah, dá, dá, tem bastante aqui, moço. Vocês veem um monte de corda enrolada em mim, eu falo, bom, acho que isso daqui a gente vai acabar precisando no barco. Não sei, na verdade, não entendo muito bem disso. Lá tem bastante. Eu olho pra ti, e pergunto, quantos bálsamos tu comprou? Ah, eu começo a bater nos bolsos. nos bolsos. Eu peguei o suficiente. Eu não sei qual que é o tamanho do negócio. É uma pomada. Uma pomada, tipo... Empogloss. Peça num Vick grande. Peça num pacote de Vick grande. Tá. É, então eu peguei bastante. Eu abro, então eu coloquei na mochila, na bolsa, e um meu... Eu peguei, ó, eu peguei acho que uns cinco desse daqui, ó. Sabe aquele potinho de creme pra cabelo? Sei. É tipo um desse aí. É, mas foi um cinco desse. Eu mostro um tubinho normal, tá? Um tubinho normalzinho. Eu falei assim, ah, porventura, tu tem algum dinheiro pra emprestar aí, depois eu tento resolver contigo, que eu tô literalmente sem nada. Eu tenho, na verdade, bom, é, eu tenho aqui. Vocês não dividiram o dinheiro? Não, é só pra pagar o peixe e a bebida aqui, né, o capitão foi-se embora sem pagar o peixe e a bebida. Ah, sim, quanto que deu tudo isso? Eu olho pra senhora, ô tia, ô tia, quanto foi que deu o peixe e a bebida? Ah, só um segundo, foi dois peixes, um pão, certo? É, bebidas, foram seis, seis, seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, exatamente seis, que o gole não conta. Eu vou chegando perto, eu vou chegando perto, dou o gole na minha última, sete. Eu dou o gole na minha última, oi. Eu aproveito e pego oi. Mais uma rodada pra todo mundo, é isso? Não se preocupe, fala a minha parte, a bebida e o peixe. Vamos ter que ir com o peixe. Todo mundo vai pegar mais uma rodada, é isso? Ah, eu olho pros lados do tipo, acho que sim. Acho que sim. Já tamo aqui mesmo, né? Desce aí. Já tamo aqui mesmo, desce aí. Tamo rico. Bebida sincronizada em 3, 2, 1. Bora. Tá, vai dar um total de três tibares tudo, isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Quanto? Três. Três tibares. É muito parado. Cara, faz a boa, dá sim pra mota, pra senhora, porque o meu avião tá. Vocês vão querer descansar aqui hoje? Tá escuro lá fora. Eu acho que eu descansar aqui, galera. É, a gente vai dormir aqui, na verdade, né? Quanto que a gente tá lá? Eu fui pro navio com a gente ali, eu vou dormir no navio, tá? Ali na, na, na salinha ali do, do capitão ali. Eu vou dormir aqui, quanto que tá aqui? O cara dorme na sala do capitão e não quer ser capitão, né, cara? É incrível. A gente compra duas camas por um, um tibar. Duas camas, um tibar. Duas camas, um tibar? É uma taverna simples, senhor. Pode ser. É, quatro camas, então. Quatro camas. Pai o minha parte, vou tirar aqui, tô lá dois tibares aqui. sou eu, tô lá dois tibar. Toraque, deixa eu ver quem tem mais. A gente fala que ela vai dormir no barco. O Merequim, né? O Merequim. O Merequim tá no barco. O Merequim tá lá. Então tem a Zete, não sei se ela vai querer. Tem mais alguém? Ela foi pro barco também, ela falou que vai pro barco. Ah, então é só eu e o Toraque. aí ela vai... Deus te abriu dois tibares aqui. Deixar a cama cheia de pelo. Aí ela abre uma porta aqui e tal, passa. Vocês veem que tem uma parte aqui pra galera fazer as brincadeiras de bar, tirar o alvo e tal, né? Aham. Eu falo, bom, aqui a gente não tem muita separação de quartos, mas espero que você não se incomode de compartilhar o mesmo. Aí ela abre a porta aqui. Não se preocupe, não. É... Boa noite. Os cafés da manhã são servidos na parte da... Assim que começar o dia a gente lhe traz aqui pra vocês, tá bom? Beleza. Eu... Na verdade eu vou... Ainda eu vou beber mais e eu vou dar uma volta por aí, eu já volto. Já vamos deixar pago, né? O quarto ficará ali até a noite seguinte. Eu. Eu. Eu também vou junto. Pra comprar a minha cama. Pronto. O que que ela falou, Zang? Desculpa. Ah, ela tá falando que o quarto ficou disponível até a noite seguinte, né? Ah, tá bom. Depois a gente volta aqui, eu tenho que ver algumas coisas. Se quiserem guardar alguma coisa. Tudo bem. E... Eu... Eu olho só assim pro Torá que falou. É... Cuidado com os mosquitos que a gente encontrou mais cedo e alguns raços. É... Não tenta dar muita bandeira. Sim. Ah, agora que ela foi, não tem ninguém perto, eu vou deixar o dinheiro lá no barco. Eu falo, tipo... Bem na lata, assim. Na verdade, as pessoas aí são mímicos, então escutam. Acho que quem tá com vocês aí é o... o Boris e o Kirei só, né? Boa. Isso. E é isso. Eu falo, bom, Eto, eu quero dar uma olhada naquela caverna lá. Vamos lá dar uma olhada? Vocês têm certeza? Tem certeza. Não quero esperar. Ah... Ah, eu olho aqui, todo mundo é humano, né? Menos o Kirei. Só eu que enxergo no escuro. Eu sou meio humano. O Kirei é tipo um... Ao invés de ser um lobisomem, ele é tipo um lobo-tigre, tá ligado? Eu falo, você tem facilidade pra enxergar no escuro? Não, mas eu posso saber o que tem ao meu redor a nove metros de distância. Não é. Eu olho assim, como? Magia. Ah, eu vou dar uma volta, porém eu não vou lá naquele lugar sozinho, porque vai saber, né? Tá. A gente tem que ficar preparado à noite, porque sabem que a gente tá por aqui. Pois é. Acho meio arriscado ser sozinho. Eu vou te acompanhar. Eu só vou até o lugar que eu já vou voltar pra cá. Ah, tá. Então, tô entrando no quarto. Tá bom. Entro no meu quarto e fico na poção de gato quando vai dormir. Você fica... Você fica... É compulsoso também. Você fica no círculo, e deita. Isso. Em seguida ou na cama? Minha gata está em cima. E esses caras estão aqui e saem. Não, esses caras estão aqui e saem. Oi, Frit. Assim, rapidão. já que você é tipo um felino, você tem uma gata. É o equivalente a um humano ter um macaco? Tipo isso. Ah, ok. Obrigado. Enquanto você tá indo sair aí, cartões, você vê que a senhora tá abrindo a porta de novo, eu vou falar. Aqui, senhor, é onde ficam os quartos. Espero que você consiga se acomodar aqui. Tem algumas pessoas compartilhando o quarto, mas você não se incomoda, não, né? Não, de maneira nenhuma. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, senhor, novamente. Boa, desculpe. Sim, eu vou descansar aqui por hoje. Não tem muito como sair da ilha por hora. É. Ah, perdão, acho que eu perdi o fio da merda. Quem é o senhor? Não me apresentei, eu sou o Héctor. Aí é foda. Não, foi mal. A NPC da taberna tá até com o nome gravado na miniatura, pra que se caso me pergunte. Aí o único que não tá... Você tá de sacantar. É foda, o cartão é infelizmente complicado. Eu sou o senhor Rogério. 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 Tá certo, prazer. Prazer. Eu pergunto, o senhor estaria interessado num jogo de arremesso? Arremesso? É. O que vamos arremessar? Flechas, dardos? Pode ser dardos, mas se quiser eu posso dar uns filmes também. É, melhor não, você vai destruir o negócio. Negócio. Então, bora, valendo 10 mares? Quantos dardos? Melhor de 5? Quer acertar 5 mais precisos? 3, 3. Claro. Tá, faz 3 testes de pontaria aí. Se for 3, 1, eu vou embora. ok. Ok. Primeiro foi 23, 26, acertou 1,5, beleza? 13. Pô, foi bem. Aí o cara vem em 3, 20. 15, 21, 21, 2, 11, 11, 11, 11, 11, ok. Bom, depois o cara viu que você acertou o meio, parece que você destabilizou o cara, né? Ué, realmente você é muito bom na sua pontaria. Ok, 10 tibares. Obrigado, foi uma boa disputa. Agora se me der licença, eu preciso descansar um pouco. Um bom descanso. Vocês escolheram alguma cama aqui, ou eu posso escolher qualquer uma? Eu vi que está tudo na mesma porta. Zang, eu vou pegar a mais próxima da porta e tipo, enquanto o Torak não chega, eu literalmente vou estar deitado, tipo, não vou estar roncando fingindo que estou dormindo, mas vou estar quieto. É, estou em alerta. Eu vou pegar essa daqui no campo. Tá. Que bonitinho ele me esperando para dormir, Zang. Você viu? Você viu? Bonitinho. Isso que é camarada, gente. É, não, é porque eu estou com medo de alguém invadir o quarto e fazer merda. Pode ser isso aqui? Eu falaria, não, vamos pegar uma cama só, né? Pode ser isso aqui, se eu soubesse. Estou usando, estou usando, é escaboso, tá? É escaboso. É possível que o cara ele pega essa aqui da direita aqui. Chega. O cara se chama da direita ali. Isso aqui nem você posta no YouTube, esse papo. Eu estou falando, eu estou falando. Eu estou falando do rapo dele ali, da cauda. O Kirei vai ficar em qual cama? Pode ser a do meio, mas o braço é do meio. Essa daqui, ok. Eu durmo aqui porque fica, dá para ficar em um lugar mais. É muito longe, é aqui do barco? Não, não muito. Eu vou de boa lá. Minutos de caminhada. Eu vou de boinha. Deixa eu salvar esse aqui, de que está aqui. Encontra o relatório, você acha um o Taraski e morre. Caralho. A ilha é o Taraski. A ilha é o Taraski. O encontro relatório nesse momento seria encontrar um barbeiro aí na sua cara. Um barbeiro. E aí você vai fazer uma fortitude para ver se você vai pegar a doença do barbeiro. Qual que é a doença do barbeiro? Não lembro. O H me esqueci. É, a Chagas, não é? É. É, aquela doença que faz o coração crescer. É, então é. calvície, o Matheus falou. Nada. Vamos para o barquinho. o barbeiro. Nossa, você não entende agora. Olha o tiro do barco. piadas. Tá, o que você vai fazer lá no barco? Eu? Não, eu só vou no barco, vou entrar lá e vou procurar o... Eu começo a procurar o pessoal. Você não demora muito para achar, você vai lá na parte onde fica os aposentos do capitão, da tripulação. Você encontra lá onde a galera está indo descansar. Eu entro e falo, bom, a gente vai dormindo lá na estalagem e vou deixar esse saco aqui porque eu não quero problema não. Eu tiro o saco de dinheiro só e deixo junto com os outros. O Golem dorme? Você dorme? Não. Ele desliga. Ele só fica em estado de baixo consumo, porém ele pode ficar alerta. por isso que eu deixo ele aqui junto comigo que daí se acontecer alguma coisa ele pode me acordar ou atacar, Ah, então eu vou deixar o dinheiro aqui com vocês. Ele pega e coloca isso perto da perna dele. Eu olho para o Ente e reforço. Ela fala, Ente, se qualquer pessoa entrar aqui você me acorda. A propósito, Ah, tá, você mata. Nossa, não, calma. Deu cinco moedas lá na estalagem. Eu vou pegar desse saco aqui, tá? Ok. Eu ia subtrair do meu dinheiro, eu pego cinco moedas e volto lá para a estalagem. Você paga em só três porque eu ia subtrair a minha parte. Beleza, passa a noite, todo mundo aí já arranjou um lugar para descansar. Passa a noite, amanhece, assim que praticamente o sol aparece, você Sully e Azit começam a escutar umas marteladas aí onde vocês estão. parece o meu vizinho. Meu vizinho às duas da manhã fazendo obra. Martelada onde? Ah, tá no... Essa é a martelada lá em cima do Convess. Do Convess? É, Convess é a parte de cima do bar. Ah, tá. Ah, eu... E se depois a gente começou a dormir, como que é? Fala, que vocês meio que contrataram lá junto com o Gromleir e eles estão ali meio que arrumando a viga de sustentação da vela ali. Ok. Somando tipo, ô, bom dia. Ô, bom dia. Ele tá com um prego no Manabogu. Aham, e já desço ali. Isso não é perigoso? Talvez. E vou pra taverna. Ok. Vamos voltar pra taverna. Pra os meus miguxos. Nossa senhora. A cama vai estar infestada de pelo. Mano, eu vou começar a espirrar já com o Gromleir. Tô com alergia só de imaginar. Como eu vou espirrar com o meu próprio pelo, cara? Eu falei, eu vou fazer espirrar com... Tá, essa galera aqui ignora aqui no cantinho. Beleza, vocês voltam lá pra taverna. Cartou ele que estava dormindo aqui também, depois que voltou. Esse aqui no destaque aqui também. e a Ziz também não está aí ainda. Ok. Vocês voltam pra taverna aí com o Ent e o Sully. Alô? Ok, eu vou... O que eu tô pensando aqui? Eu vou tentar tentar achar todo mundo lá e conversar lá, tipo, pra gente poder ir lá dar uma investigada na casa. Ah é, ô Leandro, eu recuperei full aqui? De quantos de vida você estava? Eu estava com seis de vida. Caralho! Você comeu, né? É, eu comi, aí descansei. Descansei no quietinho ali. Tem bom água. Vai acordar com o maru de marretada. Ah, mas tá padrão ali. Como não teve nada que incomodou você essa noite, eu vou deixar com vocês e pegar o fogo aí. Uh, valeu. Ok. Eu vou lá então conversar com o pessoal pra poder ver se a gente, tipo, se eles têm mais alguma coisa pra fazer e se a gente já pode ir pra taverna dar uma olhada que tem lá dentro. É, quando você entra aí você não vê ninguém nas mesas, só vê a Cleide no balcão lá. Bom dia, Cleide! Bom dia! Os meus amigos estavam aqui, ontem, eles estavam nos quartos. Não saíram de lá ainda não. Ainda não? Ah, me vê uma... Dá uma maçanha que eu vou comer. Ok. Enquanto eles não acordam. Aí eu vou sentar aqui, tipo, e ficar comendo, assim, devagarzinho, sabe, meio refletindo sobre a vida. Ó, a galera dos quartos vocês escutam bater na porta aí. Eu acordo com o rugido de um tigre, então eles acordam todo mundo. o cara acorda igual o tigre do Sucril, tá ligado? Irado! Irado! Por essa eu não te esperava. Mas faz aí, como é que faz? Como é que é? Ah, cara. Acabou de... em casa, se eu não dar um rugido agora. Faz aí, pô. Faz aí, como estranho. Faz a gata fazer o rugido. Rar! Fala de... Rar! Rar! Agora, agora, gatinha, por favor, pegue sua gata, faça a cigarela. Esmaga ela. Ela sumiu, cara. Faça ela pra você. Deu procurando. De novo na porta aí. Eu vou lá e abra essa porta. Eu vou me aproximar. A licença, o café de vocês? Tá bom. Aí ela vai passar umas bandejas assim, ela te colocando nessa mesa aqui. aí volta lá, pega mais duas, entrega pra vocês. Tá bom, podem comer lá no balcão, no salão, se quiserem, aqui, tanto faz, tá? Aham. Eu já pego minhas coisas ali, então eu volto, pego minhas coisas e vou pro salão. Tá, beleza. Quando eu vejo eles, eu só vejo assim, ô, bom dia! Dormi... Eu venho. Dormindo bem aqui? E venho e sento aqui. Foi bom. Aquele cara tá encarando a gente ou não? Eu sou um pouco... Não, ele tá comendo café dele também. Tá ali, o cara comeu café dele. Brincadeira. Aí eu viro. O senhor quer fazer outra competição hoje? Ah, eu acabei de acordar, eu tô nem enxergando direito. Pena. Competição do quê? Farming de dinheiro! De... tirar o alvo. Eu quero. Vale... Então, valendo 10 pares? Pode ser. Então tá. Eu pego, falo, não mexa na minha comida, vou ali ganhar uma... Mas eu não tenho o que arremessar, o que que você vai arremessar? Nardos. Tem uns dardos na mesa lá. Ah, tem dardo lá? Tem. Eu vou lá. Peguei esse teste de pontaria cada um, hein? Pontaria. Seguidinho? Pode ser. Ah, ele vai jogar o dele. Deixa ele fazer o dele primeiro só pra... ficar junto o valor. Tá, o primeiro dele, 24. Uhum. 24. Caceta. 24. Esse script. Esse script. Script. Cara, é realmente bom. Olha o meu. Top. Ok. Top. Nossa. Voou esse um aí, velho. É, então, assim, boa, né? Aí eu olho. Aí na meio... Top. Nossa. Caralho. Bom, o Boris, sem nenhum problema, ele acerta ali, pelo menos, um dos anéis, sempre. Quase próximo ao meio, todas as vezes. Cartora, que você joga o primeiro, você acerta o limiar do alvo, o tequinho, o segundo da hora que você joga, na hora que você vai jogar ele pra frente, você consegue pro olho arremessar ele pra trás. E o darco cai pra cá, tá ligado? E o outro, você acerta o limiar do alvo dele. Na vez de acertar o do seu. Entendi. Ué, acho que eu não sou bom nisso, não, cara. Eu vou puxando os 10 moedas e dou pra ele. Caraca, isso foi muito feio. É bom. Agora vamos pra uma queda de braço, lá? Eu quero de braço. Valendo 20? Força física não é meu forte. Regou. Saber seus pontos fortes e fracos faz... Te favorece. Ah, o cara que começa a falar, ele já... Ele começa a falar, eu já dou as coisas, eu falo blá, 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 blá. Porra. O cara quer me dar uma lição de moral ali, velho. Ah, tá de sacanagem. Aí eu venho aqui. Consigo ver. O... Suni com o arco nas costas. Sim, ele tava com o arco embanhado ali. Aham. Aí eu pergunto, Suni, você não preparou uma competição por 10 bares e arremesso nos alvos? Com garros? Eu chego a ser parte dele, eu... Eu não tenho 10 bares. E eu reforço, eu vou embora assim. Oi, fala de dobrado. Cara, parece que tá em Las Vegas, mano. O que é que é foda, mano? Ela quer jogar o tempo inteiro, mano. Que isso? É, cara, mano, eu vou comer se adarço. Passando aí um encontro. Nossa, você vê que a Cleide tá ali limpando umas caneca pra preparar pro dia. Ah, é só pra jogar a conversa fora já que ela tá sozinha e aí ela é uma senhora de idade, senhora de idade pra ela puxar a conversa? Ela fala, é... O que vocês vão fazer hoje? Só pra curiosidade. A gente crispa mais um pouco da ilha. Será que tem algum local pra indicar? Onde vocês já foram? O Adam? E naquela casinha abandonada ali na frente do Adam. Ah, certo. Mas faz tempo que eu não vejo ninguém lá. É... Porque não tem ninguém lá. É? É, a gente achou alguns seres lá. Não, não tem ninguém lá, não, senhora. É, é que eu senti fantasmas lá, mas, poxa, a coisa não ia acabar. Fantasmas? Ah, meu Deus. Eu boto a mão na cara, velho. Eu boto a mão na cara. Só piora. Mas é coisa minha aí, minha senhora. Eu não tinha... Ah, é outro daqueles ataques de ontem, né? Não, não. Dessa vez eu peço o próprio ataque aí de ontem. Foi só um episódio, tá bom, mas... Ah, você quase fez acontecer um tumulto aqui na taverna. Fiquei com medo, Diego. Eu não tenho guarda aqui. Não, não, é. Pode ficar tranquilo que se acontecer de novo eu saio correndo. Ah, tá bom. Eu saio correndo. Então, pelo menos, leva... Leva lá pra fora. Leva lá pra fora, entendeu? Bom, os únicos outros pontos turísticos que tem aqui que vocês talvez gostariam de ver é a cachoeira que tem na ilha. A cachoeira que uma... Pra vocês nadarem, caso vocês gostem disso. É... E tem uma caverna, né? Vocês não foram lá ainda pra ver isso? Não, senhora, não fomos. Como é que vocês são os sortudos? Bom, o que que tem nessa caverna fora... Pelo que eu lembro um pouco falaram que o tesouro eles acharam que eu tava falando da caverna? Tem uma tesoura na caverna? É... Você já deve ter escutado a história quando chegou aqui, né? Bem por alto. É, um pouquinho. Pode relembrar, hein? Não, mas é basicamente isso. É uma caverna. Hoje as pessoas acreditam que tem um grande tesouro lá dentro. Mas ninguém encontrou ele até agora. Bom, eu vou abaixar assim de ficar um pouco mais perto assim dela e falar E você sabe alguma coisa sobre bandidos lá? Ah, isso aí a gente escuta relatos, né? Inclusive as pessoas são roubadas quando estão tentando sair de lá. É, porventura eu queria fazer uma pergunta assim, se a senhora souber responder. Hum? Sabe dessa caverna iluminada? Se, tipo, tem modificações nela pra que dá pra enxergar ou a gente tem que literalmente levar tochas ou lampiões pra gente? Boa parte dela é iluminada, sim. Porque vocês, quando até entrarem lá vocês vão encontrar mineradores, aventureiros, coisas do tipo. Então, sim, boa parte dela é iluminada. Mas ainda assim, é uma caverna. Então terá alguns becos escuros. Tem algum perigo nessa caverna? Bom, tem perigo no mundo inteiro. Então, com certeza... Ah, assim tem algum ponto. Você vai encontrar uma criatura subterrânea, algo do tipo. Os mineradores não são combatentes experientes como vocês. Eu espero não encontrar nenhum Pokémon. Verme, verme. O que é Pokémon? Verme? Não temos vermes aqui. Ah, que bom. A senhora sabe dizer onde a gente poderia encontrar lampiões pra poder fazer a exploração da caverna? Eu acho que aquele rapaz, como é que é o nome dele? O jovem que tava aqui? Ó, tinha muitos jovens ontem. O baixinho... Tava sentado ali? Ixi, esse é o nome que minha memória tá falhando. Não sei o nome dele, mas ele tem uma murcha enorme. Então, eu acho que ele tinha uns lampiões lá, mas o Adam também deve ter. tudo naquelas coisas dele. O Adam também deve ter lampião. É como eu disse, vocês podem pegar uma tocha lá dentro se precisarem. Ah, ok, então. Então vamos, pessoal. Ah, todo mundo aí já terminou o seu café da manhã? Já. Minha senhora, você teria alguma comida que durasse um prazo bom pra poder levar? Ah, eu posso preparar uma coisa pra você levar. Umas frutas, talvez? Não, algo que dure mais tempo que não vai poder ser rápido. Ahn... O que eu posso pegar? Uma comida de preparo simples, simples que dura bastante tempo. Não tem ração de viagens? É que eu meio que considero a ração de acordo com o nível do prato, tá ligado? Da fórmula que eu fiz aqui. A gente pensa pra ver na um lugar de prato simples com não muito preparo. Eu comprei a ração de viagens do cara. Não, tudo bem. Tu pode considerar que a ração de viagens ela é tipo uma barra de cereal com vários tipos de nutrientes. Deve ser uma barra bem nojenta, então. Ah, se eu esqueci. É, um creme crack, tal. Ô, aquele anão já saiu, né? É, não tá aí, não. Vô fora. Esqueci de comprar. É a segunda vez que eu joguei um NPC na frente dos caras. Não, comprei as coisas. Da outra vez. Da outra vez. Eu estava desmaiado porque ninguém levantou. É, desmaiou porque quis. Oi? Desmaiou porque quis. Ah, tá bom. Desmaiou porque quis. Eu te levantei. Você pode ser que não. Não tem três mesmo. Aí veio o Leandro escriptado e ainda o Eiffel cura treze e eu perco treze lá depois. Perfeitamente balanceado. Sou totalmente desbalanceado. Ai, ai. Mas enfim, tá bom. Ela te passa aí umas ração, Boris. Quanto você precisa? Quanto que elas pesam, mais ou menos? Cada uma vai pesar meio quilo esse pacotinho aqui que eu fiz. É com muito carinho. Ah, pode ser umas oito. Tá, vai dar um total de quatro tibares. É, eu pego e tiro quatro tibares. Muito obrigado. Eu acho que eu tenho um dinheiro comigo aqui. Acho que eu consigo comprar essas rações pra mim também. Pra menos duas. Deixa eu ver só a minha ficha aqui. Deu comprar duas também aqui. Eu vou querer comprar algumas também. Eu tenho oito tibares. Quanto é que sai duas, Ang? Duas, sai um. Tá, vou diminuir aqui um aqui no meu. Comprar quatro. Ah, vocês não fizeram divisão do dinheiro ainda, né? Mas se quiser ir subtraindo do bagulho do barco lá, vocês que sabem. Eu tô subtraindo do inicial meu aqui. Não, beleza. Eu também subtraí do inicial. E eu tô pegando o dinheiro com o jota. Quanto que deu? A minha? Só deu quatro. Quatro. Cada uma se pediu oito. Cada uma pesa oito quilos. Ou, 0,5 quilos. Então, quatro quilos também. Eu coloquei quantidade. 0,5 vezes a quantidade. Obrigado, minha senhora. Algo mais? Posso fazer pra vocês? Pra mim, eu vou querer... É quanto que tá? Uma de novo? Desculpa. Meio tibarcada. Então, quando eu costumo vender o pacote com duas. Dá um. me ver, então... Me ver quatro. Então, dois tibares. Ok. Júlia, três mais. O que que tá acabando? Eu achei que ia dormir ainda tanto assim, velho. Eu pego e tiro no noite e mais isso não pra ela. Aqui, pelo seu sorriso. Eu pergunto a ela se ela pode encher o meu odre de água. É claro, claro. Ela pega e enche aqui no... Quanto pesa cada uma? Nossa, meio... 0,5. 0,5. Muito obrigado, minha filha. Tava faltando aqui. Aí ela volta pra cozinha e cai o moio. Eu penso que comigo essa senhora nunca viu tanto tibar em menos de um dia direito. Pode ter certeza, velho. Burgess. Aí eu me aproximo. Capitão, sabe que um barco precisa ter uma sepemina pra manter a moral da tripulação, né? O senhor não quer um multinho de toda a tripulação porque o senhor não quis comprar uns barrinhos de um entromel pra tripulação e me... Eu tenho um privilégio isso aqui. Ô, Suri, não se faz de sonso não. Capitão, é tu e acabou. Se tu foi dormir, me dá. Caraca. Jogou no peito. Tome, que responsabilidade. Toma, domina essa bola aí, foda-se. Até ficou sem palavras, menino. Acho que ele caiu. Tá aí, pô. Oi, oi. Olha lá. Oi. Aí, as fazendas, ó. As fazendas. Aí eu aproximo. Ô, capitão, seria bom captar um barco de recursos humanos? Seria bom comprar uns indromelos. Ainda mais se você quer dos recursos humanos, sabe mesmo, porque manter a moral dos barulhos seriam altos. Seria bom comprar uns barrinhos, gente. Eu só tomei iniciativa que ninguém tinha tomado pra gente correr atrás e tentar consertar o barco. Indromel. Indromel. Como a Zit falou, quem toma iniciativa é o capitão. Ei, falando em mim. Bom, a Zit é a capitã. Que? Ela acabou de chegar. Deve estar dormindo ainda. É isso. Cleide, me dá uma bebida, vai. Então, já que vocês falam que eu sou capitão, eu delego o título de capitão para a capitã Zit. Parabéns, Zit. Você é capitã. E aí eu saio. Bom, estou saindo. Sério, é isso? É, ele está tendo delírio. Ignora. De novo? Está tendo delírio. Quando vocês vão tentar tratar esse delírio dele, uma hora vai matar vocês. Isso é a Cleide falando, né? É. Eu paro na porta e falo, então, gente, a gente vai lá na caverna? Ok, vamos lá. Vamos. Eu não, vou esperar a Zit. Me esperar? Eu acho que ela não vai para essas coisas. Você vai para a caverna lá também ou não? Eu estou cuidando do barco quando vocês estão fora passeando. Oi? Eu estou cuidando do barco quando vocês estão fora passeando. É justo. Eu passo por ela e falo, eu não estou fora passeando. Eu vou embora daqui. Eu não sei. Eu estou chateada. Porra, ela é a única pessoa que está sendo uma amiguinha além do Eto, né? E aí nós mandamos uma dessa, porra. Não, mas literalmente, os que estão interagindo bem é eu, tu e a Zit. Os caras que eu entro na caverna com 40 ele precisa. E aí